Sejam bem-vindos ao Podpax, vem chegando mais uma terça-feira, olha só! Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, já deixa um comentário aí, daqueles comentários marotos. Eu estou aqui com um convidado que há mais de seis anos eu tento chamá-lo, antes o podcast existir, antes do Flow existir eu já chamava ele pra bater um papo, um amigo, um querido, ele que é publicitário, por que não? Ele que é um empresário, um manager, né? Um produtor, um cara, chega a emocionar, como eu amo esse cara, eu estou muito feliz de verdade de receber esse cara aqui, Estevão Queiroga. Você me apresentou com tudo, empresário, manager, modelo, pessoal, esqueceu de falar, teu amigo e cantor e compositor. Eu tenho medo de falar isso, cara, porque a nossa amizade é muito frágil, sempre foi, né? Você tá louco. Sempre foi muito delicada. Mas deu certo a gente aqui, mano. Você tá doido, velho. A gente tá tentando desde antes, você lembra, antes do YouTube existir. Você tá louco. A gente tava tentando marcar. Covid não existia. Não existia, né? E a nossa amizade já existia. Já existia. Você é louco. Que delícia, finalmente, né? Você tá louco, velho. Quantas vezes te assisti, mano, assisti ao seu programa? Você assistia mesmo? Já assisti uma vez, de verdade, uma vez, uma vez, em uns pedaços, assim. Ah, tá ótimo, já é alguma coisa. Eu te acompanho, eu tô sempre te acompanhando, você sabe. Eu tô sempre comentando, no máximo. Estevinho. Eu não te conhecia. Eu não te conhecia. Quando eu te conheci, eu te conheci no show do Preto no Branco. Nossa. Eu falava, olha... Liliana. Estevão Queiroga. Mas quando eu vi suas letras e suas coisas, eu falei, mano, esse cara é esquisito, mano. Gostei disso aqui. Porque é um lugar diferente. Você sempre teve um lugar diferente, não é mesmo, garotinho? Acho que sim. Acho que... Acho que sempre cantei aquilo que eu vivo. Talvez esse seja o diferente. Era pra ser o normal, né? O comum. Sim. Mas as minhas músicas estão sempre muito ligadas com o que eu vivo, com quem eu sou. Acho que pra algumas pessoas isso é um pouco assustador. É muito louco porque sair do óbvio é difícil. A gente foi ensinado a entrar no óbvio. Não. Você tem que cantar desse jeito. Você tem que compor desse jeito. Você tem que falar desse jeito. E tipo, eu lembro que a minha primeira música que eu fiz, que era um CD gospel, mas a primeira música que eu fiz era assim, era um groove de baixo que eu coloquei letra no groove de baixo. Aí eu... Você tá em casa. Não pega nada. Pode dançar, pode cantar, fica à vontade. Você tá em casa. E aí a pessoa que ouviu isso, foi muito louco, porque muita gente ouviu isso e gostou pra caramba. Eu ia nos lugares e o pessoal, aí, você tá aí em casa. Ah, legal. Gostavam disso. Só que as pessoas falavam assim, o que é isso? Você tá em casa. Que casa é essa? Você tá na casa de quem? Você quem? Por que ser? Porque pode dançar. Que liberdade é essa? Pode como? Por que não tem as palavras-chave? É, esse negócio das palavras-chave. E você falou uma coisa interessante, você falou do óbvio, né? Eu, complementando o que você tá dizendo, é difícil as pessoas chegarem ao óbvio. O óbvio é desprezado, a maioria das vezes. A pessoa tá triste. Sei lá, tô triste, não tô afim de sair de casa. Ela não tem coragem de colocar na canção, eu tô triste, não tô afim de sair de casa. Que é o óbvio. Ela coloca quantas vezes em solidão, entende? Sim, sim. E aí ela cai num óbvio, que é o não óbvio, né? Porque exige certa coragem você perceber o óbvio. O humor faz muito isso. Você é comediante, você sabe. Às vezes o que um comediante faz é apenas expor um óbvio que ninguém tinha percebido ainda. Sim. Entende? Ninguém tinha sacado isso aqui. Olha como isso aqui é engraçado. Faz uma imitação. Nossa, esse jeito, sabe? Esse jeito da pessoa tal olhar é muito engraçado. E tava na cara da gente, a gente não tinha percebido. Às vezes é uma coisa que tá ali fazendo parte da vida de todo mundo e ninguém expôs. Esse cara vem, expõe e aí todo mundo acha a graça daquilo. Então, acho que na composição, às vezes, na canção, as pessoas não têm coragem de falar exatamente o que sentem. As palavras exatas daquilo que vivem, né? Elas vão falar de amor e elas podem pintar essa canção, ou compor essa canção, usando, tipo, segredos de liquidificador que o Cazuza colocou, né? Talvez isso seja o óbvio de alguma circunstância da vida do Cazuza, segredos de liquidificador. Então, a pessoa, pra não falar segredos de liquidificador, sofistica e traz um lugar comum. Um lugar comum da poesia que alguém já tem usado em algum lugar e que já deu certo alguma vez. Então, pra falar desse tipo de sentimento, eu vou trazer alguma coisa que já deu certo em algum outro contexto. E aí, caem nesse óbvio que é, na minha opinião, o não óbvio. Acho que a coragem tá em usar as suas palavras, né? Usar aquilo que faz parte da tua vida, do teu dia a dia. Tipo, você tá em casa, né? Aquilo fazia parte, aquilo era o óbvio. E as pessoas que perceberam que isso era o óbvio, acharam isso massa, acharam isso bonito. É assim mesmo. Com quantos anos você fez sua primeira composição? Valendo? É. Ou de brincadeira? As duas respostas? As duas, tem que ser as duas, né? A minha mãe considera a minha primeira composição uma obra que eu fiz quando eu tinha seis anos. Se chamava Minha Professora é um Cabo de Vassoura. E a letra diz, Minha Professora é um Cabo de Vassoura. Eu tinha seis anos. E eu me envergonho muito disso. Professora, inclusive, se estiver me assistindo, a senhora não é um Cabo de Vassoura. Eu nem sei porque eu falava Cabo de Vassoura. Só pra dar aqui essa riminha, né? Professora, Cabo de Vassoura. Funcionava. Aí, quando eu tinha uns 13 anos, eu fiz uma música muito ruim com um primo meu. Muito ruim, assim. Eu nem lembro dela mesmo, não lembro. Eu sei que ela era muito ruim. Eu fico com a vergonha. Só de tentar lembrar. Só de tentar lembrar, meu coração diz, não, ainda não. Só com hipnose. Só com regressão, pra lembrar dessa. Mas as minhas primeiras canções, eu tinha uma banda de rock com meu irmão, mas isso surgiu de uma maneira muito interessante, porque eu fazendo as aulas de literatura, ali pela sexta série, por aí, eu escrevia uns textos, né? Fazia uns textos, assim, soltos. E o meu irmão tava estudando violão e aprendendo cifra, né? Legião Urbana, aquela coisa, e tinha um violãozinho em casa. Então, ele pegava lá o texto que eu tinha feito e ficava tocando uns acordes. Então, vai lá, bota um ré, sol e tal. E o texto tava dizendo, eu estou muito triste, eu sou um adolescente super triste. Ai, que vontade de morrer. Aí, é cantando em cima, entendeu? Eu estou muito triste, sou um adolescente super triste. Ai, que vontade. Desse jeito, né? Não era exatamente essa letra, mas era... Não era muito acima desse nível. Mas aí, foram as minhas primeiras canções que eu fiz com meu irmão nessa banda de rock, juntou com os amigos da escola, ali, a gente teve essa banda. Mas eu comecei a mexer com violão com uns 16 anos. Aí, eu comecei a compor, na época, ainda dentro da igreja, eu compunha algumas canções, né? Ali, pra um grupo que eu fazia parte lá em Manaus, com meu irmão e tal. A gente tinha uma banda, a gente fez, saiu, deixou de ser banda de rock, passou essa banda da igreja. E aí, comecei a compor, comecei a compor. Então, eu tive vários começos, assim. Eu acho que eu considero mesmo que eu comecei a ter consciência do que era compor uma canção nessa faixa aí, 16, 18 anos. O que eu quero dizer de ter consciência é, por exemplo, antes disso, eu não tinha uma noção muito de melodia. Eu pegava um texto e saia cantando. Em cima. E aí, depois, em determinado momento, eu falei, ah, então eu posso cantar. Posso fazer a melodia que eu quiser em cima dos acordes. E aí, quando eu comecei a experimentar o violão, eu aprendi a tocar violão de maneira totalmente, né? Eu fui autodidata mesmo. Fui inventando os acordes ali, descobrindo os acordes, né? Mexendo nas afinações e tal. Quando isso começou a acontecer, aí eu tive um pouco mais de domínio do que seria compor. Então, ah, dá pra fazer uma harmonia aqui, cantar uma melodia ali, e encaixar essa letra e tal. Eu comecei a fazer isso aí. Mas você não aprendeu o dicionáriozinho de acordes? Você ia montando? Não faço. Hoje, claro. Se o cara tocar um dó, eu sei que é um dó. Um sol, um fá, né? Eu sei mais ou menos o que é cada casa ali. Mas eu não estudei dicionário de acordes. Nona, quinta, sétima, décima primeira. Não tenho ideia. Você vai ouvindo e experimentando. Eu fui ouvindo e experimentando. E aí eu fui desenvolvendo o meu próprio vocabulário de acordes, com os acordes que eu aprendi compondo, porque eu tô com um acorde na cabeça, no meio de uma canção. Que acorde é esse? Aí eu vou lá, pum, pum, cata esse acorde. E aí esse acorde passa a ser utilizável em outras canções. Você põe um nome nele? Em outras canções. Eu chamo de Marcos. Tem o que eu chamo de Marcos? É o meu preferido, Marcos. Vamos lá, galera. Marcos. É, eu falo pra banda. Jennifer Marcos com sétima. Não põe o nome, não. Eu memorizo. Porque eu já vi uns acordes, que eu falei, cara... De onde veio isso? Que paguí... Aí você diz, Estevam, dá pra fazer esse mesmo acorde com um dedo só, nessa casa aqui, ó. É, mas... Não, não, mas é que... Tem umas paradas que você faz que eu... Eu falo assim, mano, que birutice é essa, velho? Que ele tá fazendo, que ele não tá fazendo nada. Ele tá fazendo metade de dois acordes que ele se juntou e ficou um choquezinho legal. É. E funcionou ali. Eu vou pelo sentimento. Se funcionou, se tá bonito, pra mim é isso que importa. E aí eu sei que muitas vezes componho a harmonia entre o acorde e a voz. A voz não tá dentro do acorde. Sim. Então eu faço o acorde e canto a voz em outro lugar. Ela me complementa. E ela complementa. Eu faço isso bastante. E pra mim o critério é eu curtir mesmo, assim. Aí depois, claro, pra isso virar produção, pra entrar em outros músicos, aí vem alguém e escreve às vezes, faz uma cifra, faz uma parada assim. Mas eu aprendi primeiro compondo, aí depois beleza. Tirando música de ouvido, né? Vendo pessoas tocando outras canções, então vendo essas pessoas... Ah, esse acorde aqui, beleza. Tive fazendo aquele acorde, agora esse acorde eu já tenho. Memorizo aquele acorde e aí descobri uma lógica meio óbvia, né? Que é os acordes se repetem ao longo do braço do violão, né? Então se eu faço um sol aqui, eu meio que tô apertando, eu posso fazer esse mesmo acorde em qualquer lugar do braço do violão. E aí veio uma última camada que foi o lance de mexer nas afinações. Eu comecei a brincar com esse negócio de mexer nas afinações. Então eu faço afinações específicas pra uma música, assim. Eu acho que eu tô sentindo falta de uma tensão aqui. Acho que vai ficar bonito uma corda solta, eu vou lá, pronto, tá aqui. Essa afinação é dessa canção. Aí quando eu aprendo a tocar naquela afinação, eu posso tocar outras também nessa nova afinação, né? Eu memorizo quais são os acordes principais ali e vou fazendo. Então é um jeito que eu não defendo isso. Eu não digo que isso é o jeito certo de aprender música. Ah, porque eu faço isso, isso me levou pra algum lugar. Até porque eu compreendo que eu sou um violonista mais limitado que os grandes meus amigos violonistas que eu compreendo, que eu vejo por aí tocando. Eu digo, cara, esses caras tocam muito mais que eu e podem acompanhar outras gigs, né? Geralmente eu tenho que fazer o meu som e a galera tocar o meu som, né? Pra entrar em outras gigs, eu não sou aquele violonista, chama o Estevam pra ser o sideman. Não é muito minha onda. Então eu não defendo isso. Por outro lado, uma coisa que eu acho que no meu caso ajudou, esse lance de eu não estar obedecendo alguma norma musical me deu muita liberdade pra compor. Então eu não deixo de usar um acorde porque eu não conheço aquele acorde. E eu tenho outros exemplos disso na música brasileira. Djavan, por exemplo, que é um dos pilares da minha música, um dos artistas que eu mais admiro na vida, também é autodidata, não sabe o nome dos acordes e inventa os acordes dele, descobre os acordes dele e ele vai pelo critério do que ele acha bom, né? Não tem outro critério. Por isso que o Djavan faz e depois a galera vem estudar e diz assim, ah, o que ele fez aqui foi tal coisa e tal coisa, mas antes dele fazer não era tão natural que as pessoas fizessem, né? Então não me comparando com ele nesse sentido porque ele é uma divindade da nossa música, mas eu me inspiro pra caramba nisso. Acho que tem uma coisa da liberdade de dizer, vou fazer uma valsa, vou fazer um ritmo mais elaborado aqui, vou fazer esse acorde, vou fazer essa sequência aqui e se o meu coração pede, eu faço. E às vezes as músicas ficam super simples, tem música minha que são dois acordes, muito simples, e tem músicas que tem, sei lá, 40 acordes diferentes, porque eu sinto que é o que a música tá pedindo e se ela tá pedindo eu vou ouvir. E aí o violão tá ali pra me servir. Se eu quiser eu mexo a corda, se eu quiser quebrar uma corda, se eu quiser cruzar, bater, fazer o que eu quiser, mexer, eu vou e faço. E essa liberdade eu acho sim que ela é proveitosa pra qualquer músico, assim, independente de ter estudado ou não do nível de erudição, mas eu tenho muito respeito por quem foi pelo caminho da erudição, assim, né? Eu acho que essas pessoas chegam em lugares que eu jamais vou chegar. Mas todo mundo chega em algum lugar que ninguém vai chegar, né? Porque todo mundo tá no seu próprio caminho, então... O que é isso? Tudo vira composição, né? Pega o violão agora. Você tá doido, véi. Mano, mas você vai muito além da música. Você vai muito além da música. Você trabalha com... Tipo, hoje você... Não é a música que sustenta você. O Estevam, no dia a dia, tem outras paradas que são fortes, são fortes alicerces pra você, que às vezes a galera nem sabe, né? Os seus outros tempos que todos envolvem arte. Certo? Não tô falando das coisas que você vende de forma... Tô falando de outras coisas. Tô falando do lance de publicidade, de criatividade. Não? Não. Por que você pediu um Pix? Pix era só doação. Ah, não agrada. Era só doação. O lance da publicidade, o lance da... Que você tem de criação mesmo, de personagem, mano. Porque você faz... Você tem uns personagens na sua cabeça que eles aparecem na hora. em divulgação de show. Sim, existe. E nos seus reels e tudo mais, que é muito bom, velho. Porque você entra... Como você falou, nesse óbvio, que não é tão óbvio. É genial. Não é óbvio, mas é óbvio, velho. Porque quando você fala... Mano... Eu já vi gente assim. É assim, velho. Então é óbvio. Mas não é óbvio você pegar... Porque você tá fazendo exatamente o que o pessoal faz com os acordes errados do Djavan. Ah, isso é um dó com baixo e não sei o que. Você pega uma situação do cotidiano que todo mundo tá vendo ali, mas você consegue pegar toda aquela técnica e utilizar essa técnica fazendo um personagem besta. Cara, você já fez... Você falou de abacaxi comigo de uma forma muito sábia. Pineapple. Pineapple. Não lembro dessa onda do Pineapple. Cara, essa é a onda do personagem que você falou, né? Eu vou responder a tua pergunta assim. Essa é a onda do personagem. Pra mim, eu fico sempre absorvendo pessoas ao redor, os trejeitos, o jeito que elas falam. E eu acho fascinante mesmo. Quando eu conheço uma pessoa que tem um jeito muito peculiar, eu fico fascinado, assim. Porque, cara, que interessante o jeito que essa pessoa pensa. Que louco. E eu fico absorvendo aquilo. E aí, de alguma maneira, aquilo fica dentro de mim. E quando chega na hora, às vezes eu tô num lugar, eu digo assim, ah, é assim mesmo. Não tem jeito. Esse é o Marcinho, é assim mesmo. É a personalidade dele. Aí eu pego, trago essas informações e compõe ele na hora. E às vezes o que rola é que a galera pede pra eu repetir. Lembra? E quando cola na hora, no rolê, o personagem cristaliza e passa a existir, né? Mas se não, ele vai embora e vem outros e vem outros. Você não lembra do abacaxi? Não lembro de jeito nenhum. Nova York. Nenhum. Você falou que estava em Nova York. Caraca. E sua filha viu um abacaxi, você falou. Penépple. Penépple. Apple. Maçã. E você vai te enrolando, mano. Cara, eu não lembro disso. Mano, levou uma meia hora esse tempo. E foi fluindo. Demais. Não, eu falei, tá pronto. Esse texto tá pronto. Ele já fez outras vezes. Fiz na hora. Freestyle total. O Paulista, velho. O Paulista que você faz é maravilhoso. Ah, tem vários. Tem vários paulistas, é. Tem vários. Porque eu fiz o stand-up coaching no Teatro Bibi Ferreira. Esse é um dos melhores nomes de show que eu já vi. Stand-up coaching, cara. Stand-up coaching. É muito bom. Foi um fracasso. A ideia foi boa, mas talvez no ano errado eu fiz. Talvez no ano errado. Agora vamos voltar a fazer. Mas o que você estava falando da arte, né? A música me sustenta, sim, também. É que eu faço outras coisas. Sim. Junto com a música, né? Então não é uma coisa, não é uma opção do tipo, ah, eu preciso de outra coisa por causa da música, eu preciso disso. É uma necessidade de dar vazão à minha cabeça constantemente criando, né? E eu me sinto sempre fazendo a mesma coisa nas coisas que eu faço. Você falou que tudo é arte, né? Então as pessoas me perguntam como é que você consegue estar fazendo uma reunião de um filme aqui, aí você desliga e faz uma música, aí você desliga e grava um podcast, aí você desliga. E a sensação que eu tenho é que eu estou fazendo a mesma coisa. o mesmo expediente criativo, né? Se eu quebro esse expediente para outras atividades, mais, às vezes, mais executivo, agora você vai mandar um e-mail, agora você vai fazer... Isso me rouba muito a brisa. Mas se eu puder me manter criando, eu me sinto muito estimulado sentando aqui para resolver um problema, aqui outro, aqui para criar outra coisa, aqui outra coisa. Para mim faz tudo parte de uma mesma lógica de pensamento, né? E aí as coisas que eu faço, como você falou, são... Eu estou dirigindo uma longa-metragem esse ano, que é uma longa-metragem de animação, musical, inclusive. Eu já dirigi jogos, já criei jogos, né? Tem um estúdio de jogos que é Pet Fabric. Eu faço música, eu produzo outros artistas, eu componho com outros artistas. Eu sou contratado, eventualmente, aliás, com alguma frequência, para dar consultorias de criatividade, aí para projetos dos mais distintos, né? E eu trabalhei com publicidade há muitos anos, né? Eu trabalhei com publicidade até 2012, ainda tive uma agência ali em 2016. Hoje a publicidade já não é mais um... parte do meu dia-a-dia, né? Eu estou sempre criando produtos, ou musicais, ou game, ou de entretenimento, ou tem uma série de TV também, infantil. E para mim é tudo a mesma coisa, né? É tudo criar. E é interessante porque para as pessoas existe esse lance da profissão, né? Onde é que você ganha mais dinheiro e do que seria um hobby. E as pessoas vão criando essas categorias, né? Felizmente, eu consegui construir meu caminho para chegar no lugar onde eu me enxergo artista, sou artista, atuo como artista e como criativo, que não são necessariamente sempre a mesma coisa, né? Você pode ser criativo sem estar fazendo arte, mas no meu caso, arte e criatividade estão sempre... E pode fazer arte sem ser criativo também. Desculpa aí, é mal o veneninho. Mas, no meu caso, eu estou sempre costurando essas duas coisas, né? Fazendo arte e criando e fazendo às vezes música, às vezes cinema e tal, mas é tudo... No meu dia a dia, todo dia meu tem música, todo dia meu tem cinema, todo dia meu tem game. Isso é... Faz parte da... Do meu... Do meu jeitinho de viver. O que eu não tenho todo dia é esse podcast, infelizmente. Eu adoraria. Adoraria. Você falou uma vez pra mim sobre arte e que você... Eu até comentei esses dias alguma coisa na minha edição que você falou que eu quero... Eu mudei essa... Você falou que eu mudei essa ideia uma hora a gente conversa sobre isso. Chegou a hora. Agora? Era agora. Ai, meu Deus. Não dá mais... O artista é muito romântico. Uhum. A gente tem que sentir a parada. Né? Ai, eu tô... Parece que as coisas fluem melhor. Quando, pô, tá doendo em mim eu vou externar isso e vou transformar isso em arte. Ah, eu tô sempre transformando dores em canções. Esse ano eu compus tanto. Doeu, bebê. Doeu, baby. Mas deixa doer. Porque vai vir uma obra. Eita! E você comentou uma coisa comigo sobre arte e artesanato. Certo. Faz tempo isso que você falou isso. Faz. Mas isso me marcou porque tudo que você fala pra mim... Marca. Marca. Eu levo muito a sério as coisas que você fala, velho. E eu tava pensando muito sobre isso porque eu falei assim... Eu me vi compondo e produzindo coisas pra um meio que sempre me incomodou que é o lance do meio gospel. Uhum. Tipo assim, caramba, porque toda vez eu tenho que falar Jesus, luz, cruz... Mano... Conduz. Que hora que eu posso falar sobre outras coisas? Porque você também transitou nesse meio embora eu acredito que a Adventista era mais a sua praia ou não? A sua playlist. Sim, sim. Foi durante um tempo. E eu acho que a Adventista ela sempre foi pelo que eu via, tá? Extremamente técnica e mais mente aberta com mais umas brisas mais tranquilas de tipo assim... Não, vou falar... Eles falam de natureza, eles falam de outras coisas. Eles não comem bacon, mas eles falam de outras coisas. Eles falam de outras paradas, tá ligado? Então, eu não vi você... Eu nunca vi o seu trampo muito engessado nesse aspecto, mas o meu era muito engessado, mano. Tipo, caramba, eu não vou falar... Eu não posso falar sobre nada. E eu lembro que, tipo assim, vou fazer uma música romântica. Silasco, vou fazer uma música romântica. Deus te fez pra mim. Caramba, Deus tá em todo... Até ser pelado, Deus tá lá, velho. Então, tipo, isso sempre me pegou porque, tipo, arte cai sempre no lugar de, tipo assim, não manda no que eu vou fazer porque eu sou o artista. Entendi. Quando eu tô mostrando, Estevão, olha isso aqui. Tal, tal, tal. E você fala assim, faltou tal coisa. Não. Não faltou. Tá aqui dentro, cara. Ei. Ei. Não vem querer falar sobre o que tá doendo em mim, campeão. Não. E aí, talvez usando esse argumento que eu entendi a parada, talvez, de forma errônea. O que você falou sobre arte e artesanato. Peraí. A arte é o que tá dentro de mim pra fora. O que você... Aceitamos em comendas. Se você falar pra mim, agora fala sobre futebol. Eu posso usar o meu talento e a minha arte pra compor uma parada pra você. Mas ela não vai sair tanto de dentro. O que vai sair de dentro é a par do talento, a par do conhecimento. Mas já é uma coisa sobre encomenda, porque não fui eu que vivi isso. Errei nessa interpretação. perfeito. Eu tinha essa visão. Você passou, Daniel? Você passou por vários assuntos aqui. TDAH que chama. Não é podcast que chama? Não. TDAH. Mas, ó, você passou por vários assuntos. Primeiro, esse ponto que você falou da arte e do artesanato. A ideia da arte como o que não tem utilidade, a não ser a utilidade artística. Quer dizer, um quadro serve pra quê? Pra ser um quadro. Então, era arte. Mas se eu fizer uma porta, aí tem a utilidade de ser porta. Tem a função de ser porta, precisa ser porta. Portanto, não é arte artesanato. Eu compreendia isso. Parte do que eu entendia dessa percepção continua comigo. No sentido de que não sobre a utilidade mais, mas sobre essa arte ser meramente um produto de uma indústria de entretenimento. Quer dizer, os critérios do artista, os critérios da expressão humana são completamente deixados de lado. O que que vende? Ah, isso aqui é o que vende. O que vende é falar Jesus Cruz conduz. Ah, então vamos fazer Jesus Cruz conduz. Não, o que vende é falar senta, mete e soca. Então, é senta, mete e soca, revoada. Quando as pessoas abrem mão das outras funções da arte, porque a arte, ao longo da história, sempre teve a capacidade de ser uma mediadora da realidade. você olha para a arte rupestre e você entende a vida rupestre, e você olha para a arte medieval, você entende o pensamento medieval, você olha para o renascimento, quando o renascimento as pinturas começam a ter perspectiva, aí você começa a entender a noção de indivíduo surgindo, para onde você olha você compreende. Hoje não é muito diferente. A gente vive num contexto artístico onde, quando a gente está falando de artistas, por exemplo, dentro de uma plataforma de streaming, existe um pódio, cara. Sim. Existe um pódio para a arte. Olha como isso é dispensável no fazer artístico. Por que tem que ter o primeiro colocado, o segundo, o terceiro colocado na arte? Sim. Isso se aplica à arte? Tem que ter o melhor, o primeiro, o número um, o prêmio. Na arte precisa ter o campeão, né? No esporte tem, no esporte isso de certa maneira porque o esporte pressupõe competição. Desde quando que a arte passou a pressupor competição? Então, acho que tem coisas que têm que ser trazidas, levadas em consideração, mas não mais na perspectiva da utilidade, porque eu acabei com outras leituras, com outros conhecimentos depois, entendendo que essa perspectiva de colocar o objeto como menos artístico que o quadro, ela vem de um pensamento eurocêntrico que acaba desprezando o fazer artístico de centenas de povos, por exemplo, africanos, que faziam objetos e que eram artísticos. Então, isso é uma coisa muito europeia, falando que a nossa arte é superior porque a nossa arte é desencarnada, entende? A lógica por trás disso é uma arte desencarnada. Então, uma pintura, um afresco é uma arte desencarnada, ela não é um copo, ela não é um vaso, entendeu? Isso tem muito a ver com a percepção, inclusive, se você for cruzar com o pensamento, uma religiosidade mais transcendente como a religiosidade europeia de um Deus que está super distante lá e uma religiosidade mais imanente como as religiosidades africanas onde os deuses estão no corpo, estão na pele, né? Então, faz sentido que os objetos sagrados e que a arte e que essa manifestação, essa busca do belo, ela esteja em objetos também que a gente vai usar para tomar alguma coisa, para comer alguma coisa, para vestir. por que uma roupa ritualística é menos sagrada que uma tela, que uma escultura, que só serve para ser escultura. Então, esse é o único contraponto que eu fiz a esse pensamento mesmo que eu trouxe lá atrás. No entanto, essa coisa da expressão do artista, do artista se colocar na obra dele continua sendo algo muito relevante porque, na minha percepção, a única coisa que eu tenho para contribuir com o mundo é aquilo que só eu vejo. Sim. Aquilo que só eu tenho é o que só eu tenho para contribuir. E nós somos relativos, nós somos relativos. Por mais que alguém creia em uma verdade absoluta, é inegável que nós somos relativos olhando para essa verdade. Porque se existe uma verdade absoluta, você está vendo de um lado e eu estou vendo de outro. Então, acho que eu sou muito enriquecido quando você me traz a tua perspectiva do que você vê. E aí, eu acho que faz sentido você compor como você, não como o Estevam. E o Estevam compor como o Estevam e não como o Daniel. Então, acho que essa é uma boa provocação. essa é uma boa provocação artista. você passou na sua fala por pontos, você falou dessa coisa de compor a partir de uma perspectiva religiosa, de pô, eu tenho que fazer música, então eu tenho que falar de Deus e tenho que falar de Deus. E você falou, Deus, até quando eu estou pelado, com certeza, alguém assistindo esse vídeo pensou imediatamente nessa resposta que a gente é ensinado a dar. Mas está mesmo, eles estão em todo lugar. você, querido, que pensou isso? Você, querido, que pensou isso? Porque você que pensou e já estava até com o dedinho escrevendo para mandar o... Calma, escuta isso aqui, né? É muito interessante a gente perceber a necessidade de santificar as coisas. A necessidade de colocar uma camada santa nas coisas, por exemplo, eu vou falar de água, então eu falo assim, água, um presente de Deus. A necessidade de santificar a água, falar assim, roupa, me vestir, porque o meu corpo é o templo. Agora eu vou falar de sexo. Ó amada, serei um contigo. A necessidade de fazer isso é a evidência de que para você as coisas não são santas. Entende? É a principal evidência. Se eu preciso transformar uma coisa em sagrada é porque ela em si não é sagrada. Então é muito louca essa perspectiva que fala que existe um Deus onipotente, onisciente, onipresente, mas ao mesmo tempo se eu não invocar ele para cada pequena coisa, é tudo do inimigo. Entendeu? 100% das coisas essa mesa é do inimigo, a não ser que eu diga que ela é santa. Então, essa perspectiva, cara, de mundo, ela acho que se trai e ela deixa de ser coerente na medida em que as pessoas precisam o tempo inteiro, falando da nossa atividade, da arte, elas precisam o tempo inteiro estar falando disso, o tempo inteiro estar citando isso, elas não se sentem livres para cantar sobre outras coisas. eu acho que elas se traem naquilo que elas mesmas dizem crer, né? Então, se a gente fosse levar como parâmetro a própria Bíblia, se a Bíblia fosse um parâmetro que as pessoas levassem em conta para fazer, para mim não é o único parâmetro, né? Eu vivo num mundo que tem muitos livros, que tem muitas belezas, que tem muitas cores, eu definitivamente não existo para fazer música bíblica, não acredito que eu vim ao mundo depois de milhares de anos desse livro existindo, eu vim ao mundo para fazer uma música bíblica, eu não acho que esse é o meu lugar, respeito quem se enxerga assim. Eu não. Mas eu respeito mesmo quem se enxerga assim, tem grandes compositores, artistas que se enxergam assim. Mas se você tomasse a própria Bíblia como parâmetro, poderia ter uma música sobre sexo, cara. Porque a Bíblia tem um livro de música que fala de sexo, e fala de sexo oral, fala de seios, fala de vagina, fala de provar as delícias da vagina e dos seios, e de se deliciar, e do leite que derrama, e tem que estar tudo lá, cara. Nesse livro, tem uma música, me mostra uma, que consegue, já que a Bíblia é o parâmetro para essa produção artística, uma música que fala de sexo de maneira tão explícita quanto a Bíblia fala. fala, não tem. E aí tem um livro inteiro de comédia, que é o livro de Esther, é um livro de comédia, uma comédia judaica, uma comédia de judeu, é um gênero literário chamado farsa burlesca, que é um gênero que tem como característica o vilão sempre se dá mal, vez após vez, é tipo os filmes dos irmãos Coen, você pega um filme tipo Fargo, o vilão tenta ferrar e a protagonista quase inocentemente vai desvendando tudo com aquele barrigão super desengonçado e o vilão tenta, e quanto mais ele tenta, mas o vilão do livro de Esther está lá, é um gênero, a gente perde o senso de comédia com as traduções, com o tempo, com os milênios entre a produção desse livro e o presente, mas é um livro de comédia que não cita o nome de Deus em nenhum ponto e está na Bíblia. Então eu acho que essa necessidade, vale a pena refletir sobre essa necessidade, porque essa necessidade de que quem faz arte dentro desse contexto faça arte para esse contexto, produza aquilo que eu muitas vezes chamo de, e eu estou falando de coisas específicas, não estou falando de tudo que se produz, mas jingles, que eu chamo de jingles religiosos, eu chamo de jingles religiosos, porque eles têm como ponto de partida a necessidade de comunicar uma mensagem, então se eu tenho que comunicar essa mensagem, que eu preciso chegar ao final tendo falado essas coisas aqui, e aí você vai usando suas ferramentas artísticas para no final produzir a música que divulgue isso, é como um jingle mesmo, a lógica de um jingle de uma agência, uma agência, o cliente chega, o briefing é esse, você precisa fazer uma música e tal, então, essa liberdade, será que na minha liberdade de cantar o que eu vivo, viver o que eu vivo, viver as coisas, e para quem acredita que Deus está em tudo, viver as coisas com Deus em tudo e tal, quando é que eu vou cantar sobre o meu time de futebol? Quando é que eu vou cantar sobre o Corinthians numa música? Quando é que eu vou cantar sobre meus filhos? Quando é que eu vou cantar sobre andar de bicicleta? Quando é que eu vou cantar sobre minha raiva? Ou mesmo dentro do meu contexto espiritual da coisa, quando é que eu vou ser corajoso como a Zaf, que falou assim, no meu coração eu invejei o homem ímpio. Cadê a música hoje dizendo assim, que inveja que eu tenho dos bandidos? Cadê uma? Uma só. Não tem, então, essa é uma coisa que eu acho que vale a pena refletir para quem ainda vive dentro desse sistema, é dizer, cadê, cadê essa liberdade? Cadê isso tudo e tal? Então, acho que mais do que a lógica de arte versus artesanato pela utilidade ou pela não utilidade, eu acho que tem outros questionamentos que são importantes de serem levados em conta. O quanto que eu estou fazendo aquilo porque realmente é uma expressão da realidade, o quanto que eu estou fazendo aquilo porque é a minha perspectiva das coisas e o quanto que eu estou fazendo isso simplesmente para me encaixar dentro de uma lógica mercadológica. Eu acho que, por mais que nós artistas vivamos da nossa arte, a gente precisa ganhar dinheiro com a nossa arte, eu acho que é legal ordenar as coisas, dizer, agora eu estou criando, agora eu estou vendendo porque se eu trago a necessidade da venda para a hora que eu estou criando, eu provavelmente vou cair naquilo que está vendendo mais, entendeu? Sim. Eu quero dizer, não, o que está dando certo agora é isso aqui, então agora eu vou por aqui, agora eu vou por ali. E as pessoas falam às vezes muito para mim, não, porque quando você foi ganhar dinheiro, agora você foi ganhar dinheiro porque agora você, deve me falar para você também que você saiu para ganhar dinheiro, acho isso engraçadíssimo, porque o melhor lugar para você ganhar dinheiro com a música é o mercado gospel. Sim. Para um artista midstream, não quando você é o mainstream, se você é o Gustavo Lima, aí você chega em um lugar estratosférico, mas se você está no meio do caminho ali, é o melhor lugar. Imagina quantos bares tem em São Paulo para você tocar, quantas igrejas tem, então acho que em São Paulo, no interior, você vai para Ponta Porã, você vai ter 40 igrejas para tocar. Então é isso, há muitos anos já eu decidi não cantar mais em igrejas, porque para mim já não fazia tanto sentido com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu vivo, com o meu caminho artístico, mas eu acho que essas reflexões são importantes para quem ainda faz a arte ali dentro e compreender de que modo existe uma coerência entre aquilo que eu produzo e aquilo que eu professo. E aí, pô, gozar dessa liberdade, compor mais sobre mais assuntos, colorir mais esse cancioneiro cristão, deixar ele mais diverso. Você falou, na Adventista, eu mesmo, tendo sido alguém, cresci envolvido com a Igreja Adventista, eu sempre fui uma peça, sempre foi uma peça fora do tabuleiro, sempre foi uma peça muito... E o louco é que eu não queria, nunca fiz nada para ser diferente, eu só não consigo não cantar aquilo que eu vivo, eu não conseguiria subir num palco e abrir minha boca para cantar uma coisa que não é o que eu estou vivendo. Nunca consegui. Até por isso, a entrega, quando eu canto, eu canto e me emociono e choro e grito e vou, porque cada palavra que eu estou falando ali ou é ou foi muito importante para mim em um determinado momento da minha vida e está sendo ressignificada, mas sou eu. E como algumas coisas foram tem alguma letra de alguma música que você fala assim... Não acredito mais nisso aqui? Hum... Ah, tem. Eu vou dizer assim, tem canções minhas que... que não significam mais para mim o que elas significavam lá atrás. É isso. eu canto com outro pensamento, com o coração em outro lugar para poder cantar. Mas dá para cantar sim? Tem coisas que eu não faço nem questão mais de cantar. Tem coisas que eu não faço questão. Mas tem coisas que eu canto, mas aí eu coloco o coração... O meu... Os meus primeiros trabalhos têm muita culpa. Muita culpa. Muita. Eu olho assim e digo, caramba, que pesado que era viver com essa culpa, né? E ao mesmo tempo, é muito louco aceitar isso e aceitar que eu sou mesmo um homem em mudança, cara, o tempo inteiro. O tempo inteiro em transformação, assim. Eu tenho pavor de ser o mesmo, assim. Eu olho... Quando eu olho para 10 anos atrás, eu digo assim, cara, quem eu era há 10 anos e quem eu sou hoje, eu espero que daqui a 10 anos eu me olhe do mesmo jeito, entende? Sim, sim. Espero que daqui a 10 anos porque, imagina, se a gente... A gente está vivendo... A gente vive uma realidade... Quer dizer, inegavelmente maior que a nossa capacidade de absorver e de perceber as coisas. Ou seja, o mundo, os mistérios do universo, as coisas são infinitamente maiores. Então, eu só posso concluir que eu estou errado. É impossível não estar errado. Porque se eu chegar à conclusão de que eu estou certo, de que eu cheguei num estado de perfeição em qualquer aspecto da minha vida que eu cheguei, eu estou pressupondo que eu cheguei no topo do universo, mano. Então, eu estou vivendo a melhor versão que eu consigo hoje. O melhor que eu consigo. Mas eu vou conseguir ser melhor, eu tenho certeza. E aí eu vou mudar. E as pessoas que me olharem de fora vão dizer assim, nossa, mudou. Mudei, graças a Deus. Graças a vida, graças a mim, graças a... É isso. Eu nunca vi em nenhuma letra sua, eu nunca vi em nenhuma letra sua alguma intenção de convencimento de nada. eu sempre vi um lance muito de sentimento mesmo. É o que eu estou vivendo, é o que eu estou sentindo. Não tem esse lance dessa imposição, porque eu acho que principalmente no... no... no meio religioso tem muito disso, né? De, tipo, trazer verdades. Eu vou trazer verdades através da minha letra, que são verdades absolutas. Isso. inflexíveis e é isso aqui. Essa é a vida e o que está fora disso está... Inclusive, você usa muito o lance de falar de que... é... coisas incertas, né? Ao invés de erradas, são coisas incertas. É um caminho incerto. Não o caminho errado, né? Sim. Então, é... por isso que eu perguntei pra você se alguma dessas coisas que foram, nenhuma delas... Porque talvez se tivesse essa carga de... é isso aqui, tem que ser isso aqui, talvez você apagaria da história do rolê? Ah, cara, eu tenho... Graças a Deus... Ainda bem, velho. Ainda bem. Graças a Deus que eu não... Eu não gravei nada assim, velho. Eu acho que... Eu acho. Eu tenho que parar pra pensar melhor. Mas eu acho que eu não gravei nada com essa perspectiva porque na minha visão verdade não é factual. Eu não acredito que verdade é factual. Tem uma campanha clássica que quem criou foi o Nizanguanás pra Folha de São Paulo. Uma campanha brasileira das mais premiadas do Brasil, né? Nos festivais de publicidade por aí. E aí eu não vou lembrar o texto exatamente, mas ela começa num... num close de um... Sabe aquele reticulado do jornal? Quando você dá um close tem uns pontinhos ali, né? Acho que aquilo é reticulado que fala, não lembro agora. Mas aí ele vai falando assim. Este homem pegou um país quebrado e transformou a sua economia. Este homem... Ele vai falando várias coisas, né? Este homem isso, este homem aquilo, este homem é... Como é que fala? Era vegetariano, pintava, gostava de música, gostava de arte, só falando um monte de coisa legal quando abre e usa um alt pra um Hitler. Aí eles falam assim, dá pra falar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Excelente ponto, né? Sim. Aí fala, Folha, o jornal que mais se vem, como é que é? Que mais se compra e que nunca se vende. Trocadilho, maravilhoso também. Mas olha que louco, dá pra falar um monte de mentiras dizendo só a verdade. A partir da perspectiva, da sua perspectiva do que é verdade, digamos, alguém vai lá e considera uma determinada visão religiosa a verdade. Tá? uma determinada interpretação bíblica à verdade. Porque sempre tem uma coincidência que eu acho maravilhosa que é isso, né? Eu nasci na Igreja Verdadeira. Você também. Eu acho essa coincidência maravilhosa. Então, eu nasci na Igreja Verdadeira. Por um acaso. Eu tive essa sorte. Porque são 20 milhões de pessoas no mundo que tem 8 bilhões. Mas eu nasci justamente nessa, né? Fui no alvo. e as pessoas na Índia também tiveram essa mesma sorte. Na China, pessoas na Argentina, Guatemala, todas as pessoas tiveram a sorte de nascer na religião correta, né? Então, se eu tiver a sorte de ter justamente essa interpretação correta, a sorte que eu cresci tendo, eu tenho a interpretação correta das coisas. A partir dessa interpretação correta das coisas, eu posso fazer uma coleção de fatos e encadear essa coleção de fatos de uma maneira que eu destrua a tua vida. Que eu justifique, por exemplo, homofobia. Sim. Que eu justifique racismo. Que eu justifique misoginia. Que eu justifique tirar a última gota de sustento de uma pessoa miserável. Tudo com uma verdade. Da maneira que eu encadeio essa verdade. Então, se a verdade não tiver uma ética humana de amor, mesmo a verdade, ela pode destruir, né? Verdade acima de tudo. O amor está acima da verdade. Não pode o amor estar abaixo da verdade. Não é possível que a verdade seja mais importante que o amor. Entende? Eu dou um exemplo mais bobo, assim, mas entra um ladrão na sua casa. Tem mais alguém aqui? Seu filho está escondido lá em cima na cama. a verdade, você não pode mentir. Tem. Meu filho está escondido embaixo da cama. Não posso mentir, cara. Não, você mente para proteger seu filho, né? Então, sem querer defender mentira aqui, não é sobre defender mentira, é colocar que tem na minha vida, pelo menos, e na minha espiritualidade, o amor é uma ética muito superior à ideia de que eu acredito desse jeito, você não acredita desse jeito, então agora eu vou combater você jogar na tua cara o que eu acredito para poder calar sua boca. Porque para mim, aí a verdade é essa verdade diga-se de passagem, essa verdade que é uma perspectiva é instrumentalizada para o ódio, né, mano? Ela é instrumentalizada para a violência. Então, eu nunca tive essa necessidade de convencer ninguém, de provar para ninguém na minha música que eu estava certo porque eu estava simplesmente contando a minha perspectiva das coisas. Olha, eu enxergo desse jeito aqui. Não preciso te convencer, não preciso te não preciso te provar nada. E aí, para mim, isso é verdade porque o fato em si não carrega também a minha perspectiva, o fato não carrega emoção. Então, eu vou falar assim para você, por exemplo, a polícia chegou aí na rua, é o fato. A polícia apareceu aí na rua. Você sente o quê? Você pode sentir desespero, o outro pode sentir alívio, o fato não é a verdade. Entende? Sim. Quando se trata de arte, eu vou dizer assim, a polícia chegou, que alívio. O outro vai dizer, a polícia chegou, que desespero. Então, só para dar esse exemplo, da mesma maneira, se você pegasse fatos da perspectiva bíblica também e falasse assim, Jesus vai voltar. Isso não é verdade, necessariamente. Porque, o que isso significa para cada um? Para um é desespero, para outro é uma vingança, para outro é o fim do mundo, finalmente vai acabar tudo. E para algumas pessoas, ainda bem que o mundo vai acabar, para outras, poxa, que pena que o mundo está acabando. Então, assim, essa coisa de qualificar o fato com a perspectiva, para mim, é a verdade, porque eu acredito que, uma vez que nós somos seres limitados, com uma inteligência tão limitada, uma perspectiva tão, sabe, pequena das coisas, a única contribuição que eu tenho para dar é o ângulo de onde eu vejo as coisas. Então, eu contribuo com o meu ângulo, não estou encerrando esse assunto. Então, eu falo, é disso que eu falo quando canto e quando escrevo sobre o amor. É isso que me explica, me inspira a entrega desse amor. O que é que me explica? Eu falo, quando os galhos dão sua sombra ao machado, quando a vida vem de um fruto desprezado, quando surge o broto, morre a semente, só para frutificar e alimentar um lenhador. Então, ao ver a cena de uma árvore que dá fruto para o lenhador que a derrubou, eu vejo o amor. Eu digo, é disso que eu falo quando canto e quando escrevo sobre o amor. Eu acho agora que essa canção encerra o amor, fala tudo sobre o amor? Não. Nem que ela fosse uma canção baseada na Bíblia toda, né? Ela não poderia encerrar, porque tem alguém lendo. E os olhos de quem está lendo contam sobre essa história também. Sacou? Caramba, velho. Caramba. É muito amor, né, papai? Ai. É muito amor, né? Já me viu. Olha, se eu te contar, se eu começar a contar aqui, eu não paro mais. Você sempre foi um menino carente, apaixonado e intenso, que sofreu por amor, que se apaixonou muito cedo. Eu tive três paixões na minha vida. Três pessoas que me apaixonaram que me apaixonei na vida, assim, de morrer e querer rasgar o coração e dar minhas roupas. Toma! Vai! Eu me apaixonei três vezes. Uma vez eu tinha 13 anos e a outra vez foi a minha esposa e a outra vez foi mais recentemente, depois do meu divórcio, me apaixonei novamente. Então, eu não sou um cara que me apaixonei muitas vezes na vida. Assim, de, ah, me apaixonei por um monte de gente e... Mas eu sou muito afetuoso. Muito afetuoso, assim. Então, eu... Eu me apego às pessoas. Gosto de trazê-las para a minha vida. Independente do... De como as coisas se desenrolarem. Fica na minha vida, por favor. Eu gosto muito disso, né? Você sabe porque a velocidade que a gente se conectou foi mágica, né? Mas a gente se olhou... Já era. Bateu, olhou. Eu realmente me sinto muito disposto a isso. Você falou a palavra carente, né? Eu acho isso uma parada muito interessante porque eu acho que as nossas características, elas podem ter muitos pontos de origem, né? Então, você vê uma pessoa que tem uma qualidade. Qual que é a qualidade? Ó, esse cara toca muito bem. Às vezes você não sabe que esse cara toca muito bem porque... Sei lá. Pega... Pega Jackson... Jackson's Five, né? Você pega a história de como os caras desenvolveram aquela... Aquele fenômeno. E o Michael, sobretudo, foi uma história muito traumática. Não foi bonito o jeito que o Michael aprendeu a cantar como cantou, a dançar, como dançava, né? Todo mundo tem histórias muito... Às vezes tem histórias densas que geram um resultado que a gente aplaude, que a gente acha interessante. Aprendeu a falar porque... Ah, porque ninguém me dava atenção e eu tinha que falar melhor com todo mundo. Sim. Exemplo. Ah, por que você aprendeu a tocar? Porque eu queria... Eu comecei a fazer música para me enturmar com os amigos do meu irmão mais velho, do Neto, que hoje é meu sócio. Né? Então, eu queria ser aceito por eles e comecei com esse lance de compor. Então, falando de muitas outras histórias, são muitas outras histórias que podem dar origem a quem eu sou, ao meu jeito de... ao meu afeto, né? Ao meu jeito de amar as pessoas, ao meu jeito de me relacionar. Aqui tem lados positivos, lados negativos, não é sobre ser... Isso ser bonito ou não, né? E a carência talvez faça parte mesmo desse... Componha isso aí, né? Essa coisa de dizer, eu quero alguém me olhando, eu quero alguém perto de mim para fazer minha tarefa aqui. Então, mãe, senta aqui comigo para fazer minha tarefa. você não vai mais sentar comigo, então eu nunca mais vou fazer uma tarefa. Entende? Eu quero compor, vem compor comigo, eu quero fazer, vamos fazer junto. Eu gosto de ter gente, eu tenho muitos sócios, eu tenho muita gente perto de mim. Então, eu... Eu acho que pode ser por isso também, mas também não me considero um cara que não consigo... Eu não me considero um cara que acho que pesa nas pessoas e digo assim, fica comigo, por favor, eu fico ligando. Porque tem essa perspectiva do carente como um cara que passa do ponto e enche, e... E eu acredito que isso não é um marcador da minha vida, não. Mas eu tenho muitas pessoas ao meu redor, eu gosto de gente, né? E isso tem, como qualquer característica da vida, um lado muito bonito e tem seus perigos também, tem seus desafios, tem hora que isso é muito legal, tem hora que isso não é tão agradável e tal, como qualquer... Como qualquer coisa. Eu costumo dizer que qualquer característica humana tem seu lugar. Você vai dizer violência. Não, violência não tem lugar. Tem. Tem horas que a violência é o que vai te proteger de uma violência maior. Tem horas que a violência é o que vai equalizar a injustiça, entende? Então, até as características que a gente acha que são ruins, em algum contexto da vida, elas têm o seu lugar. Elas precisam existir. A raiva precisa existir em algum contexto. Sim. O egoísmo precisa existir em algum contexto, né? Às vezes, uma pequena dose de determinada característica ruim é o que pode te impulsionar a chegar mais longe. A cobiça. Nossa, péssimo cobiçar. Mas, às vezes, ver alguém fazendo alguma coisa é o que te diz pô, também quero isso aí. Dependendo de como você dosa, de onde você aplica isso, isso pode ser muito massa, muito legal. É tudo sobre esse equilíbrio, né? Sobre não ser tão... Essa perspectiva que a gente foi ensinado, né? Que esses sentimentos aqui são todos ruins. Esses sentimentos aqui são todos bons. Aí, nesses sentimentos todos bons, um monte de violência é feita. As pessoas sofrem abusos, as pessoas sofrem uma série de violências porque tem que ser humilde, porque tem que ficar calado. E esses sentimentos que são considerados todos ruins, todos acontecem, mas ninguém pode contar. Então, fica um faz de conta, né? E eu acho que eu tô vivendo a minha vida de maneira a cada vez mais me aceitar, aceitar como eu sou, aceitar meus sentimentos. E, se for pra trabalhar, é muito mais fácil trabalhar quando você se aceita, né? Quando você se encara. Aí eu digo, opa, aqui passou do ponto. Acho que eu vou segurar um pouquinho. Agora, se eu negar, amigo, como é que eu melhoro, né? Por aí, né? Eu vejo muito o lance da carência, quando eu falo o lance da carência, porque eu vejo isso muito presente em letras suas. A música Tá, por exemplo, do seu álbum Ocideia. Ela se enquadra em muitas histórias diferentes. Eu não sei se você chegou a pensar, tipo, ah, eu vou compor essa música, é literalmente o que eu tô vivendo e só o que eu tô vivendo. Não, eu vou deixar algumas pontas um pouquinho abertas, porque não é que eu tô pensando em vender, mas eu tô pensando em comunicar e eu quero que ela se encaixe na história do outro. inclusive você chegou a fazer alguns vídeos de várias pessoas diferentes com histórias, diferentes, ouvindo a mesma música e sentindo a mesma coisa. Cara, eu chorei demais com essa música, demais com essa música. Legal. E, tipo, você sente uma parada ali, tipo, caramba, mano, eu vou morar lá no quintal. Mas quando eu... Mas saiba que antes de eu sair, eu só tô fazendo isso porque eu quero ouvir você pedindo pra eu ficar. Aí depois, no final, a nota fica mais tensa, você mandando e você gritando. Você falou tão alto que deu medo, mas ao mesmo tempo você me abraçou e caramba, velho. Sim. Ali é o... Né? É o... É o herói que, na verdade, é um bebê, né? Exatamente. É o herói que é um bebê que é tão gigante, mas é tão pequenininho, é tão frágil, é tão sensível. E aí você pega outras paradas que você escreve como... Poxa, todo medo é o medo de não ter alguém por quem você vai ser cuidado, caramba, os pés pra fora da cama, a noite... Né? Que é... O Judas que a noite cama... Mano, eu ouço as músicas, garotinho. Ei! Ei! Eu vejo muito uma sensibilidade que cai num lugar comum do artista que é esse lance da dor e dessa... Ao invés agora de usar a palavra carência, esse medo do abandono, da rejeição, do não ter ninguém. Eu tô passando por um momento de equilíbrio agora, cara, de me forçar a ficar sozinho por alguns momentos porque eu preciso ficar sozinho por alguns momentos porque por muito tempo eu me escondi nas pessoas, eu busquei nas pessoas uma forma de não encarar algumas situações que eu preciso pra crescer também. Então, tipo, quando eu falo carência, eu tô falando desse lugar, eu tô falando desse entendimento. E aí o amor vem junto com esse lance da dor que pra mim, como artista, e eu queria sua opinião sobre isso, pra mim, como artista tem que doer, senão não valeu a pena. Eu cheguei num batera meu que eu... Ele só ria, véi. Tudo era bom pra ele ou ele reclamava de alguma coisa. Eu falei, vem cá, quando você chora? Aí ele falou, sei lá, quando a mina me deixa. Falei, sua vida é horrorosa, cara. Você é um artista de merda. porra, cara. Como assim, Tem que doer alguma coisa? Porra. Porque pra mim era obrigatório, não, mano, tem... Eu cheguei a acreditar muito nisso e eu acho que eu ainda, lá no fundinho, eu ainda acredito um pouco nisso. que precisa ter uma luta, precisa ter uma dor, precisa ter uma causa e como diz Martin Luther King, se na sua vida você não tem um motivo pra morrer, não vale a pena estar vivo. Você não tem um motivo pra viver. Refute-me. É. Cara... Tem que doer? Eu acho que assim, vamos começar com Martin Luther King, né? Na boca dele isso faz muito sentido, né? Muito sentido, mano. O cara tava enfrentando até a morte um país racista, tão racista, que depois que ele morreu ainda amansou ele pra transformar ele. Não, desse a gente gosta. Do Malcolm X a gente não gosta, porque os americanos adoram falar isso, né? Não, Martin Luther King é um exemplo, é exemplo tanto que vocês mataram, né? O exemplo que vocês mataram, né? Então assim, na boca do Martin Luther King faz muito sentido falar isso. Muito. Ele tinha uma razão pra viver e ele tava disposto a morrer por essa razão e morreu por isso, né? Então não tem que falar. Agora, às vezes a gente tá nesse lugar do sofrimento e isso é uma compreensão muito recente na minha vida, né? Essa coisa da gente sofrer e se manter num lugar do sofrimento tem uma coisa que eu aprendi com meu grande mentor, Brian Kibuka, né? Ele introduziu essa palavra na minha vida que é a aporia. O lugar, essa situação de aporia. A aporia é há, não, negação, poro. Não há caminho. Se colocar num lugar sem caminho. Então quantas vezes você já esteve na sua caminhada, eu na minha caminhada e a gente falou assim, é, ah velho, isso aqui não tem jeito. Ah, não dá, meu. Não, não vou fazer isso porque, meu, olha só, não adianta eu fazer isso porque não resolve. Se eu fizer aquilo ali também não resolve, meu. eu vou fazer minha música mas ninguém gosta. Ah, então faz outra música. Não, mas eu não quero fazer outra música. Então você vai criando pra si mesmo todas as alternativas pra sua coisa não dar certo. Então você fala assim, ah, meu casamento, meu namoro, sei lá, minha tal situação ou, mano, trabalho, não tem jeito. Não tem jeito? Você não pode ir embora? Oh, posso, mas eu vou pra onde? Pronto, parabéns. Você já deu a primeira resposta já negativa. E se você conversar com a pessoa, ah, não adianta que ela não ouve. Beleza, parabéns, você conseguiu. Quando você termina de esgotar todas as situações e percebe que você como adulto não toma nenhuma atitude pra mudar a sua própria situação, o que você está comunicando pro universo é eu estou aqui no lugar da minha miséria, eu não farei nada por mim mesmo e as coisas só vão mudar se alguém vier aqui resolver por mim. É isso que é um bebê, mano. Sim. Um bebê, ele não tem a menor capacidade de se alimentar, a menor capacidade de se limpar, a menor capacidade de resolver o B.O. dele, o bebê chora. E aí, quando o bebê chora, o tutor, a tutora vem lá e vem, bebê, eu vou te levar pra cagar, pra comer, pra dormir, eu vou fazer tudo por você. E nós, muitas vezes, somos esses bebês, cara, grandões, com o nosso trabalho, com os nossos relacionamentos, com a nossa saúde, que às vezes a gente quer que está com a nossa saúde, não, velho, pô, minha saúde é assim, mano, nossa, e tal, assim, cara, o que você vai fazer? Amanhã você vai começar a cuidar? Ó, mas é uma droga, meu, uma cara, academia, sei lá, ou qualquer que seja o caminho que você vai seguir pra tomar, pra resolver a questão da sua saúde ou qualquer outra questão da sua vida, né? Quando você se coloca num lugar onde não há solução e você não fará nada pra ter essa solução, você está esperando alguém vir te pegar no colo. E o mais duro disso é compreender e você se totar, né? Você se totar, que é a música do cara que está fugindo pra ouvir a mãe pedindo pra ele ficar e tal, né? Depois a galera pode ir lá escutar nas minhas plataformas. Tá doido. Tem que ouvir muito essa música. E aí o cara, o mais duro é perceber que esse comportamento muito provavelmente é o eco de uma ferida de infância. Onde você chorou e ninguém veio te pegar no colo. Onde você esperou e tentou, e aí você foi sofisticando, era o choro, depois começou, agora então vou bagunçar, vou desobedecer pra chamar atenção. Ou agora eu vou obedecer muito pra chamar atenção. E essa dinâmica de receber essa aprovação ou receber esse cuidado, receber essa tutela, vai se sofisticando conforme você vai crescendo, vai se sofisticando, ela vai mudando de cara, mas ela se transforma em coisas muito elegantes, em sedução. Tem pessoas que estão buscando esse colo através da sedução. Tem pessoas que estão buscando esse colo através da arrogância. Tem pessoas que estão buscando esse colo através de exibicionismos das mais diversas naturezas. Cada um está buscando esse colo de algum jeito. De timidez. Eu busco esse colo chegando no rolê e ficando assim. Mal humor. E o tempo inteiro eu estou buscando esse colo. E o louco é que não tem solução pra isso porque não importa quanto te deem esse colo no presente, você jamais estará satisfeito porque você quer esse colo no passado. Entende? E eu vou contar agora a minha história. eu chego num teatro pra cantar anos atrás na minha carreira. Estou aqui cantando tem 200 pessoas olhando pra mim assim ó. Felizes. E uma pessoa assim ó. Pronto. A partir daquele momento eu faço show inteiro pra aquela desgraça. Agora você vai gostar de mim. Aí eu vou faço uma piada vou lendo as expressões consigo cara. Consigo. No final do show aquela pessoa finalmente está sorrindo pra mim e está gostando do show. como eu me sinto? Um bosta. Por quê? Porque não era aquela pessoa. Era minha mãe. Eu não estava querendo que aquela pessoa me aplaudisse. Eu queria que minha mãe me aplaudisse. E aquela pessoa representa minha mãe. Só que quando aquela pessoa me aplaude isso não me satisfaz porque ele não é minha mãe. E ainda que minha mãe estivesse na plateia e me aplaudisse e ela está minha mãe me aplaude minha mãe me apoia não adianta porque eu estou esperando que minha mãe me aplauda com 3 anos de idade numa ocasião específica. 4 anos de idade. Ou seja, eu estou me colocando numa situação impossível de ser solucionada, mano. Eu preciso voltar no tempo, ser criança de novo pra poder... Ou seja, mano, se eu não aprender como adulto a me dar o colo que eu preciso, ninguém vai me dar. Ninguém. Se eu não aprender como adulto a resolver meus B.O.s, ninguém vai resolver. Quem é que vai cuidar do meu corpo? Não vai, bicho, aparecer um personal alado na minha vida dizendo, vem, vem, não vai. Não vai aparecer um cara e dizer, vou te pagar a grana que tu está querendo, toma. Aí não vai aparecer a mulher perfeita ou o homem perfeito ou seja lá quem for, perfeita na tua vida pra dizer, finalmente vai saciar todas as minhas carências, vai me entender, vai fazer tudo e tal. Cara, essa pessoa vai aparecer na tua vida, ela vai vir com um pacote de uma série de outros problemas. Então, enquanto a gente não se tira desse lugar de aporia, ou seja, enquanto eu não tomo as rédeas da minha vida pra dizer o que eu quero fazer, o que eu vou fazer por mim, a gente não resolve essa coisa. Então, essa é uma compreensão que é cada vez mais clara na minha cabeça. Quando eu me vejo numa situação sem resolução, eu digo, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso? Até porque na maneira que eu fui criado, também na minha perspectiva religiosa também, é uma perspectiva religiosa infantilizadora, uma perspectiva religiosa que coloca você num lugar de dependência. Quando as coisas dão certo na sua vida, alguém fez isso por você. Quando elas dão errado, alguém te fez fazer isso. Quando é que é você, mano? Quando é que é você que fez as coisas? Quando é que é você que vai resolver as questões? Onde é que entra a autorresponsabilidade? Onde é que entra o que o homem plantar, você fará? Onde é que entra tudo quando tiver a mão pra fazer, faz conforme as tuas forças de todo teu coração, de todo teu entendimento? Tem muitas perspectivas possíveis de serem extraídas desse caminho religioso judaico-cristão, mas existe um específico que é esse adoecedor, onde você tá ali esperando que alguém te diga o que fazer. Mas, afinal de contas, pode ou não pode? As pessoas estão esperando essa resposta, mano. E quem responde é alguém que não sabe a resposta, que também busca a resposta, porque é uma pessoa como a gente. Então, pra mim, tá sendo um processo muito enriquecedor, perceber o que vem depois do Ossideia, que é esse álbum, que em nome da minha mãe é Ossideia, né? O que vem depois do Ossideia? O que vem depois das questões que eu resolvo com a minha mãe? Porque minha mãe me abraça, eu abraço, mas, né? Minha mãe é uma boa mãe, a gente se dá bem, tá tudo certo, assim, né? Eu digo, o que vem depois disso? O que vem depois dessa compreensão? Ah, eu sou assim por causa disso na infância, por causa daquilo? O que vem depois? Vem o Estevam encontrando o Estevam, mano. Eu encontrando comigo mesmo e tendo que cuidar de mim mesmo, porque ninguém vai cuidar. Entende? Ninguém vai me pegar no colo, eu que tenho que me pegar no colo, eu pego a minha criança no colo, abraço a minha criança e digo, bora que eu sei te proteger agora. Não vai acontecer de novo aquilo que te machucou lá na infância. Eu não vou deixar acontecer agora. Ah, você foi abusado aqui, legal, então eu que fui abusado aqui, eu não vou mais deixar ninguém te abusar aqui, não. Não vou mais deixar ninguém fazer isso com você, não. Agora eu te protejo, agora eu sei te defender. E é isso que, acho que empodera a gente, essa compreensão de que o que ficou lá atrás não tem solução, mas que essa criança ainda está dentro da gente e que cabe a gente cuidar dessa criança, não. Sim. Eu lembrei daquele meme, se cuida. E aí o cara segurando o perigo com a própria... O cara está segurando ele mesmo, né? Se cuida. Maravilhoso. Mano, como a gente foi muito criado nesse ambiente de o que deve e o que não deve fazer, o que eu devo ou não devo desejar, o que eu devo e não devo querer, a gente está o tempo inteiro lutando com essas coisas que foram doutrinadas e colocadas na nossa cabeça, porque tem uma hora que você não sabe mais o que é algo que te ensinaram ou algo que não, é natural, está dentro de mim, eu não posso fazer isso, eu não sou isso, eu não quero isso. Então, eu passei isso em relação ao meu próprio relacionamento, que tem pessoas até hoje que me mandam mensagem falando assim, você vai voltar para a sua família, porque foi o que Deus nos determinou e tal, e eu cheguei num lugar de consciência que é muito complexo porque a maioria das pessoas não vai aceitar, não vai aceitar, e eu também não posso bater o martelo falando, é isso, porque eu tenho a resposta para a parada. São decisões que a gente toma e que a gente fala, cara, eu estou tomando pela primeira vez uma decisão que não foi ninguém que tomou ela por mim. Hoje eu estou vivendo isso, então, tipo, só que o tempo inteiro eu estou com um conflito comigo mesmo e tipo assim, mano, você foi ensinado que isso é errado, isso que você está fazendo é errado. Então, uma coisa que eu coloquei, inclusive falei isso para a minha ex-esposa, livro bom também acaba, eu não preciso destruir o livro porque acabou, eu posso colocar ele no lugar. Desculpinha, né? Desculpinha, filha da puta. Desculpinha, né? Não, porque a merda é o seguinte. Galera de casa, fala para ele que é desculpinha, vamos lá. Manda uma onda de hate aí para o Pax, e para mim também. 15 anos, 15 anos, 15 anos certinho, aí acabou. Ah não, não presta, é vagabundo, é hétero top, com certeza, está traindo, tem aferta, 15 anos sem fazer bosta nenhuma, no 15º ano fez alguma coisa, vagabundo, é um adúltero, é terrível, e não presta, e ponto final. Que é um costume muito comum do hater, que é desvalidar toda a sua história, toda a sua trajetória, toda a sua arte, às vezes por uma pisadinha ali, num lugar que não deveria. Tubarões da pisadinha, né? Não deveria. Continua. Algumas decisões que a gente toma, Tubarões, vai, desculpa. Não é legal que eu levo você tão a sério quando eu te ouço, e você me menospreza totalmente. Sabe por quê? Eu não sei, não sei por quê, acho que é um problema que eu tenho. Vai, continua. Eu decidi algumas coisas, na minha vida, que eu falo assim, eu não quero saber o que as pessoas pensam sobre essas decisões. Certo. Só que eu preciso delas. Eu quero elas, nesse momento eu as quero, as quero. As pessoas? Não, as decisões. As decisões, ok. Entendeu? Então, tipo, onde você quer chegar? O que você quer como artista? Não, eu quero viajar, eu quero ser reconhecido, eu quero que as pessoas vejam o meu trabalho, eu quero que as pessoas me aplaudam. A gente sabe que tudo isso, tem alguma origem, alguma coisa ali atrás, que tipo, putz, mano. Não tem problema, mano. Tudo tem uma origem em algum lugar de alguma coisa. Não tem problema. Não tem problema. Mano, tudo tem uma origem em alguma coisa. Vai dizer assim, ah, mas ele gosta da fulana, porque a fulana parece muito com a mãe dele. Cara, não, mas o fulano quer ser rico. Por que ele quer ser rico? Ele quer provar o quê? Se a gente for pegar qualquer coisa que qualquer pessoa faz, essa ideia de um começo puro, de uma intenção pura para as coisas, e o que é uma intenção pura? Ah, não, mas tem uma medida de interesse. Às vezes a gente tem mesmo. São coisas misturadas. Não tem problema se a origem para você ter se tornado artista ou comediante foi essa, essa ou aquela. Você quer reconhecimento por isso, por aquilo. Conta muito mais a ética no caminho, né? O que você vai fazer nesse caminho para alcançar esse objetivo? Você vai pisar nas pessoas? Você vai fazer mal para as pessoas? Se você está agindo de maneira honesta e clara, qual o problema? Então, nem sofre com isso, mano. Disse de... Ah, da intenção. Até porque não dá para negar. Quer dizer, essa história de eu estou aqui no palco, mas o aplauso não é para mim. Não cola. Essa história não cola, né? Essa história... As pessoas... O aplauso é uma demonstração de apreço, uma demonstração de carinho. Todo mundo gosta, todo artista precisa disso, desse reconhecimento, isso aí... Nem encana com isso. Mas tem o lance do artista e o ego, o super ego, e... Cara, eu vou dizer... O que eu vou dizer... O que eu compreendo por ego eu aprendi com uma... Um conto chinês que diz assim, o ego é uma lanterna numa pescaria noturna. Se você põe a lanterna dentro do barco, você só vê o barco. Se você põe a lanterna para fora do barco, você vê o barco, os peixes, tudo funciona. Para mim, o ego é como ter uma lanterna e escolher para onde eu vou apontá-la. Porque se eu peço para as pessoas olharem para a lanterna, apenas para a lanterna, elas se cansam. Eu preciso estar o tempo inteiro criando alguma motivação para que as pessoas continuem olhando para a lanterna. Mas a lanterna pode apontar numa direção e convidar as pessoas a olharem naquela direção. Então, quando eu subo no palco e eu quero brilhar ali, eu quero chamar a atenção, eu quero chamar a atenção das pessoas não apenas para mim, mas para onde eu estou olhando. E é aí que eu escolho aquilo que eu canto na minha arte. Não tem problema, você me aplaudiu, eu fico feliz. Por quê? Cara, porque é como se eu fosse um chefe de cozinha. Eu fiz um prato, escolhi os melhores ingredientes, você gostou? Que ótimo. mas o prato te alimentou, não te alimentou? Então, ele fez bem para você também. Está tudo certo. Fez bem para mim e fez bem para você. Você pagou seu ingresso e eu te dei um prato que te alimentou. Alimentou tua alma, alimentou teu espírito, tua mente. É isso, cara. Te entreteve, você voltou para casa mais feliz, mais leve, está tudo bem. Qual o problema disso? Qual o problema? Quer dizer, não, mas esse dentista aí não é dos bons não. Por quê? Não, porque ele cobra. Que lógica é essa, gente? O dentista cobra mesmo, ele quer o teu dinheiro e ele também quer que você saia de lá com seus dentes saudáveis. O artista quer que você saia do espetáculo dele tendo tido acesso às suas emoções. Está tudo em casa. Você teve acesso às suas emoções, você entendeu melhor suas emoções, se compreendeu, fez parte de uma egrégora, de um coletivo, participou com todo mundo ali e voltou para casa e me aplaudiu ali, apreciou meu trabalho, divulgou meu trabalho, me deu dinheiro, está tudo bem. Uma troca justa. Daí é eu, por isso, me achar superior a você é um outro problema. Entende? Como motorista do ônibus não é superior aos passageiros, ele está numa função. O artista, num palco, é o motorista do ônibus. Mas se não tiver as pessoas dentro do ônibus, qual é o sentido de dirigir? O artista precisa da plateia, a plateia precisa do artista. É um pedaço da vida onde o artista está cumprindo seu papel ali. Depois ele vai para o banco e no banco ele está só na fila. E aí o gerente é que é o cara. Entende? É só a sociedade acontecendo. Essa visão do artista como essa coisa sagrada, etérea, superior, uma coisa que até converso muito com a Aldi, a Aldi Arruda, que é minha sócia que está aqui assistindo, participando aqui, só fazendo as caretas, dizendo, não. Isso não. Isso sim, isso não. Vai cortar isso aí. Minuto 12. Mas ela fala disso, dessa coisa do artista não ter carne, cara. O artista não ir para a praça vender a música dele. não dizer assim, olha, minha música é essa, se divulgar, fazer o seu trabalho. E é uma coisa que eu já compreendia, mas na chegada dela, para mim, fez muito sentido falar a verdade. Perceber as armadilhas que eu ainda carregava dessa coisa etérea, da arte como um lugar distante, desencarnado, que é uma herança de um pensamento católico, medieval, que é uma herança de um pensamento helenístico, que essa ideia da mente é superior ao corpo e tal. Cara, nós somos seres integrais, né? Nós somos tudo isso. Então, eu quero sim, eu quero sim a aprovação, eu quero sim o reconhecimento, eu quero sim o dinheiro e quero ofertar também uma coisa que valha o seu dinheiro e o seu tempo. Você vem para o meu show, você vai ficar ali comigo duas horas e você vai voltar para casa dizendo valeu, cara, cada centavo, cada minuto. Eu sinto que esse é meu papel como artista, alimentar as pessoas. E é justo que elas me alimentem também, por que não? Né? A gente acabou indo para outro assunto, né? Você percebeu? Eu adorei. Mas sabe o que você falou esse bagulho que você falou da crença, né? Será que isso está dentro de mim ou será que isso não está dentro de mim? Uma coisa muito interessante é que as pessoas realmente acham que determinados grupos religiosos são detentores do bem. Entendeu? Então, cara, imagina, o mundo tem oito bilhões de pessoas, né? Mais ou menos. A gente tem aí os dois bilhões de cristãos, por aí, dois bilhões e pouquinho. A gente tem, sei lá, um bilhão e pouco de muçulmanos. Aí você tem um bilhão de hinduístas, praticamente, de hindus, né? Hindus, perdão. Ali. Aí você tem na China, né? Shintoísmo. Tem um monte de filosofias ali. Budismo também, né? Zen Budismo. Tem um monte de coisa, um monte de religiões do mundo, né? Será que as pessoas lá da Índia não amam seus filhos, mano? Será que as pessoas da China não são fiéis, né? Ou são mais infiéis ou menos infiéis, né? Que mentem mais, mentem menos, assim. Eu acredito que o ser humano tem suas ferramentas, né? E essas ferramentas são das mais diversas, as mais sofisticadas. O pensamento religioso, sem dúvida, é um pilar da construção da humanidade, né? O cristianismo traz inúmeras contribuições para a humanidade, né? Mas outros pensamentos também contribuíram até para o próprio cristianismo existir. Ele bebeu de muitas outras fontes também, de outros pensamentos religiosos distintos, né? Então, isso que você falou que está dentro de mim, será que não está dentro de mim? Eu acredito que o que está dentro de você, o que você pensa, o que está dentro de você também veio de algum lugar, né? É difícil essa ideia de imaginar o que é puro do ser humano. Porque o ser humano é um ser, é um ser social, né? Ele é gregário, ele existe em comunidade. Nada é só do ser humano. O ser humano é sempre, é sempre parte de algum todo, de algum coletivo e esse coletivo influencia e ao mesmo tempo as individualidades gritam no meio do todo, mas elas também compõem o todo. É muito louco pensar que o que você tem de individual contribui para o todo. Sim. Não é muito louco perceber dessa maneira? você não é só você e mesmo aquilo que você tem de único é meu também, porque me serve, me confronta. Até é a alma imoral do Newton Bonder, né? O gene dissidente, o gene, o transgressor, como o transgressor também impulsiona a humanidade para frente pelo bem ou pelo mal de alguma maneira, essas coisas vão contribuindo num processo evolutivo ou adaptativo, né? Independente do viés de cada um, mas entender que tudo que está dentro de você é parte do que te compôs e que agora novas coisas te compõem. Então, você era um cara que tinha um monte de coisas te compondo e outras coisas começaram a te compor e a partir dessas novas composições outras coisas estão dentro de você. O que está dentro de você há cinco anos não é menos ou mais sagrado do que entrou em você quando você tinha cinco anos. Não é porque entrou em você quando você tinha cinco anos que é imutável e, portanto, é um princípio mais valioso porque você pode ter aprendido com cinco anos a manipular as pessoas emocionalmente, mano. Você pode ter aprendido com cinco anos a se fazer de coitado para as pessoas te darem o que você quer. Por isso é mais sagrado. Você pode ter aprendido com cinco anos, por exemplo, que uma raça é inferior à outra. E isso pode ter sido ensinado para você como princípio. E aí, cinco anos atrás, você descobre que isso é um absurdo. Então, essa coisa de considerar julgar alguns princípios superiores a outros, maiores que outros, pelo tempo que eles entraram na tua vida, não é muito coerente com a nossa própria neuroplasticidade, o nosso cérebro está aqui se adaptando mesmo, mudando. Então, claro que tem coisas que eu trago da minha infância que eu não mudo, não quero mudar. Outras coisas eu trago, mas eu ressignifico. Eu digo, beleza, isso aqui eu ainda mantenho. Eu faço a mesma coisa, mas eu faço por outro motivo. E tem coisas que eu mudo mesmo, completamente. Coisas que eu dizia jamais faria e hoje faço. E coisas que eu dizia sempre vou fazer e hoje não faria jamais. É a vida, cara, que bom, que bom que você está vivo. Essa questão específica que você falou, você falou, a minha família que eu desfiz, o meu casamento, eu também separei. Tem mais de um ano que estou divorciado da Paula. Cara, a minha família não acabou. Minha família continua na minha vida. Eu vejo meus filhos todo dia quando eu não estou viajando. Toma café, levo para a escola, trago da escola, brinco, papai, a Paula tem um compromisso, vai viajar, vai sair, eu durmo lá com as crianças, depois, sabe, a gente vai se adaptando, continua sendo minha família, continua sendo minha grande amiga, continua sendo uma pessoa com quem eu conto para a vida, com quem eu tenho responsabilidade afetiva, emocional, sabe, material, uma pessoa que vai fazer parte da minha vida. Sei que é recíproco, sei que ela também tem esse mesmo cuidado comigo. No que for possível, eu quero que essa relação se preserve, continue sendo uma relação que precisa de cuidado. Mas ela não é mais minha mulher. Não é mais. Eu não sou mais o homem dela. É isso que aconteceu. Mas, ainda somos amigos, temos bons filhos. Se nós estivéssemos casados ainda, mas sem sermos homem e mulher, seria melhor? Para quem? Sim. Quem ficaria mais satisfeito? Né? Então, essa coisa de pegar um modelo específico de família e de vida e de empurrar a água abaixo é uma violência em tantos níveis. Por quê? Porque tem pessoas, mano, que jamais terão oportunidade de ter uma família doriana. Nunca vão ter uma família doriana. Ou porque não atingem os padrões que a sociedade impõe. Porque quem são as pessoas que podem ter família doriana? São as que são escolhidos, mano. São os bem-sucedidos. Então, pega uma pessoa que está ali vivendo uma vida, cara, cheia de dificuldade. Essa pessoa não vai ser escolhida para ser a família doriana. E aí, essa pessoa vai e encontra um jeito de construir afeto. Pô, vou viver uma família desse jeito aqui, cara. Vou viver esse modelo aqui. Aí vem alguém e diz assim, tá errado. Tá errado. Cara, a que custo você manter a sua família unida? Porque eu sei, porque eu conheço, gente. Meu pai e minha mãe são casados até hoje e são felizes. São apaixonados. Nenhum dos dois tem vontade de não estar dentro dessa relação. Acho massa, acho bonito e tal. Mas, outros tantos casamentos aí a que custos são mantidos, né? Ao custo da violência? Ao custo da mentira? Ao custo de uma frieza, de um distanciamento para poder sobreviver? Eu não sei. Eu acho que cada um vai saber calcular aquilo que é mais importante para si, né? O louco é perceber que esse modelo que é um modelo tão recente é colocado como se fosse um modelo divino que vem antes da fundação do mundo que de alguma maneira estava estabelecido que é o único modelo possível de família quando, se as pessoas fossem tomar realmente a própria Bíblia como base, elas iam dizer assim, não, você vai voltar para sua mulher. Se fossem falasse para Davi, para qual delas ele voltaria? Se fossem falasse para Salomão, para qual das mil ele voltaria? Mil não, porque tinha algumas que não tinham sequer o status de esposa, eram prostitutas dele, né? Elas diziam, nossa, essas são minhas prostitutas. Então, esse é o cara que escreveu alguns dos livros que são sagrados hoje na Bíblia. Para qual delas ele volta? Então, entender esse modelo como um modelo, esse é o modelo, volta, esse aqui é o negócio. É uma violência porque não se aplica muito às realidades, cara, tem gente que vai ter que se adaptar e essas pessoas vão se adaptar e vão encontrar um lugar onde elas se sintam acolhidas e amadas e que bom, cara, que bom que elas constroem famílias das mais diversas possíveis, onde existem vínculos de afeto e de cuidado e de priorização e alguns desses vínculos envolvem sexo, outros vínculos desses não envolvem sexo, outros vínculos desses envolvem mais de um parceiro romântico, afetivo, e aí? Cada um que se encontre, cara, cada um que encontre o seu modelo e que as pessoas que estejam envolvidas nesses modelos estejam cientes do que está acontecendo, se respeitem, estejam se sentindo plenas nessas relações na medida do possível e tenham a liberdade de entrar e sair, pô, porque senão é escravidão, entende? Se eu não puder chegar e falar assim, ó, acho que mudou, né? Somos amigos? Somos. Temos filhos? Temos. Vamos preservar isso? Vamos. Então, aperta aqui minha mão e eu vou mandar junto. Que bonito, mano, que bonito, cara, mais cedo aqui seu filho estava aqui com você no seu colo, o que que acabou, mano? O que que acabou? Acabou pra quem? Entendeu? Agora as pessoas vão estar olhando pra isso e vão dizer assim, ah, desse jeito que ele fala, as pessoas separam. Eu acho muito curioso que as pessoas falam como se as coisas não acontecessem. Isso é o que eu acho mais doloroso. Porque o que eu percebo, olha só, se eu tenho um discurso que não condiz com a realidade, por que que eu mantenho o discurso? Pra mim é muito nítida a razão. Eu mantenho o discurso porque o discurso tem um fim em si. O discurso serve como a minha arma, eu não preciso que ele bata com a realidade. Por exemplo, eu tenho uma sociedade que prega fidelidade. Tem que ser fiel. Aí a pesquisa me diz, 95% dos homens e 75% das mulheres admitem já ter vivido relações extraconjugais. Te faço uma pergunta. Se você fosse um alienígena chegando na Terra e observasse os humanos, eles seriam fiéis ou infiéis? 95% dos homens admitem já ter vivido relações extraconjugais. 75% das mulheres. As pessoas que vão comentar no vídeo dizendo muitas delas traem e já traíram e já foram traídas. Então, se a realidade nos mostra que a tal da fidelidade não se concretiza da maneira que é falada, se a realidade nos mostra que 50% dos casamentos que são feitos hoje se dissolverão em 5 anos, estatística, certo? Se eu estiver errando um pouquinho para lá e para cá, desculpa, eu não sou sociólogo. Mas, esses casamentos se dissolverão. E se a realidade também nos mostra historicamente o preço que, sobretudo, as mulheres pagavam para se manterem casadas no passado, e esse preço é minha família, quer dizer, minha avózinha provavelmente não vai ver esse podcast, está com 97 anos, né? Meu avô teve 11 filhos que é minha avó e 11 freelancer. Entendeu? Então, assim, o que as mulheres tinham que aceitar, as violências que as mulheres tinham que aceitar, nós aprendemos ainda na nossa infância a frase, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Eu ouvi na minha infância mulheres gritando enquanto eram violentadas na vizinhança, mano. Antigamente, antigamente o quê? Antigamente pra quem, mano? Não, porque antigamente quando, na época da escravidão, qual antigamente você tá falando que era melhor? Antigamente, quando briga de marido e mulher, ninguém mete que mulher é porque eu prefiro hoje em dia que se a mulher gritar, a gente chama a polícia. Pelo menos isso, né? Espero que você seja do tipo que chama. Então, essa perspectiva desse modelo, dessa coisa toda, não condiz com a realidade, mas por que as pessoas ainda mantêm o discurso? Por que o cara que bate na mulher vai lá e mantém esse discurso? Por que o cara que trai a mulher vai lá e mantém esse discurso? Por que o cara que consome pornografia, que é viciado e se masturba diariamente, ele vai lá e condena o jovenzinho que tá beijando a namoradinha? Por que que essas pessoas não... Por que que não se equaliza essa história toda? Porque o discurso, esse discurso, ele é tão poderoso que ele nem precisa da realidade, mano. Só o discurso já é suficiente pra te prender na culpa. Posso jogar na tua cabeça, pô, toma o discurso, eu me separei da minha mulher, beleza. O outro cara que tá te condenando, ele... É uma bosta o casamento dele, é uma desgraça. Porque geralmente, inclusive, diga-se de passagem, psicanalíticamente falando, pessoas felizes não gastam o tempo delas enchendo o saco das outras. Não gastam, mano. Não gastam. Quem enche o saco é infeliz. Pessoa que tem energia pra vir condenar a vida do outro, o bicho é infeliz. Não esquece. Então, essa pessoa aqui que tá infeliz te fala isso, ela não tem objetivo sequer que você compre. e tem mais, eu ainda vou além. Esse foi um insight que veio que eu falei assim, nossa, que loucura. Por que que as pessoas pedem o impossível? Por que que as pessoas pedem o mais difícil? Por que que as pessoas nos cobram num campo onde todo mundo falha em algum ponto? Na minha percepção, é pra garantir que as pessoas errem. Quais são as regras impostas sobre o teu aparelho respiratório? Quais são as regras religiosas que impuseram sobre o teu aparelho respiratório? Tem um jeito certo de respirar? Tem uma hora certa pra respirar? Tem um lugar certo pra respirar? Quais são as regras que impuseram sobre o teu aparelho digestório? Tem um jeito certo de digerir? Aí algumas impõem ainda, né? Come isso, não come aquilo. Mas aí entrou, né? O aparelho digestório. O teu sistema nervoso, né? Mas sobre o teu aparelho reprodutor tem muita regra, velho. Muita. Tu não pode... Olhei. Sentiu. Foi. Fez aquilo, fez aquilo. Tem muita regra, cara. Todo mundo cai, mano. Não tem um que não caiu em algum ponto da vida, em algum momento da história. Pode ter sido lá na adolescência, pode ter sido na vida depois de velho, pode ter sido no meio do caminho, pode ter sido de um jeito, de outro jeito, mais reprovável, menos reprovável, mas todo mundo cai. Ora, se eu te digo assim, entra na mata, querido, mas não toque em nada verde nem marrom. Porque se você tocar em alguma coisa verde e marrom, você está me devendo. Imagina uma competição assim, você vai entrar nessa mata, não poderá tocar em nada verde nem marrom. E ao final, se você estiver errado, você me deve dinheiro. O que eu estou fazendo é garantir que você me dê dinheiro. Sim. Isso é a lógica de pessoas narcisistas. As pessoas narcisistas criam sistemas de regras muito meticulosos, muito cheios de detalhes, porque elas estão tentando garantir que você erre. Então elas vão se ofender com tudo. Olha o jeito que ele olhou, olha o jeito que ele fez, aí vai e emburra, emburra, e não fala, e volta. E elas ficam fazendo esse sistema todo porque o objetivo dessas pessoas é garantir que você se sinta culpado, mano. Então um sistema que cria regras impossíveis de serem cumpridas e que todos nós já descumprimos, ou hoje, ou no passado tivemos que nos arrepender, ou depois e temos que ficar cuidando pra não descumprir. Ah, mano, eu aposto que você não passa o dia inteiro evitando matar alguém, velho. Eu aposto que você não passa o dia inteiro evitando roubar alguém, mano. Tenho certeza que não é um bagulho que te pega, certo? Você não passa o dia inteiro tendo que se controlar pra não mentir. Você já entendeu onde eu vou chegar com esse raciocínio? Sim, sim, sim. Então é uma imposição, é uma maneira de lidar com as nossas questões afetivas, sexuais, relacionais, tão doentia que eu só posso concluir que isso é feito para ter uma régua que pega todo mundo em algum ponto, mano. Agora você foi pego, eu também, mano. separou, o outro é pego de outro jeito, outra pessoa é homossexual, outra pessoa é trans, outra pessoa, cara, não tem interesse de ter um relacionamento fixo, que se relaciona com outras pessoas. Outra pessoa, cara, se masturba, seja lá qual for dentro, essa regra que você traz, porque quando você me traz essa lógica, me parece essa coisa carregada de culpa, né, que você traz, que eu me identifico, porque já é uma coisa que eu vivi durante tanto tempo da minha vida, eu acho que é isso, eu acho que por trás disso, uma vez que quem cobra também falha, o cara que está lá de gravatinha te cobrando também falha, ou agora, ou no passado, em algum ponto da vida, eu só posso compreender, está me cobrando uma dívida impossível de ser paga para garantir que eu deva também, para garantir que todo mundo deva, é a compreensão que eu tenho. Aí o que isso quer dizer agora? Ah, agora que o senhor falou isso, mano, nossa, cada um vai fazer o que quiser. Bom, primeiramente, todo mundo faz o que quer, não é porque eu estou falando, as pessoas já fazem a coisa que elas querem, primeira coisa. A segunda coisa é, muito melhor do que culpa é responsabilidade, mano. O que você escolheu para a sua vida está te trazendo qual o resultado e qual o resultado dessa escolha na vida das pessoas que você ama. Você, melhor que eu, sabe quais são os efeitos de você ter separado da mãe dos seus filhos na vida dos seus filhos, não sabe? Sim. Você vai viver isso na prática. Você também sabe qual seria o efeito sobre ele se você tivesse continuado junto. E você que é um cara responsável, olhou para isso e nas suas contas falou, eu acho que eu vou ser um pai melhor, eu acho que as coisas vão funcionar de maneira mais equilibrada se eu não tiver isso aqui sobre eles. Então, fica essa dica aqui. Quem diz, por causa dos filhos, eu vou segurar, essa conta chega. Nenhum filho merece ser o depósito da felicidade de ninguém, tá ligado? Então, olha, eu fiquei com a desgraça da sua mãe por causa de você. Não imponha essa dívida a mim. Fique porque você quer. Banque seus B.O.s. E seja um pai responsável, seja uma mãe responsável, seja um tutor, uma tutora responsável. Acho que é muito mais sobre responsabilidade. Esse ir embora significa o que para mim? Significa o que para a pessoa? De que modo eu vou embora? Como que isso vai ser conduzido? Acho que é muito mais sobre isso. E falando aqui como alguém que erra, que já errou, que já vacilou, que já fez coisas, que me arrependo, que eu digo, pô, não foi um caminho legal, não faria de novo. Fiz coisas que eu não faria de novo e fiz de novo. E disse, pô, alguma hora eu vou aprender. Tem coisas que ainda vivo que eu digo assim, eu acho que eu não estou muito feliz aqui, eu acho que o caminho é outro. E eu estou nesse processo, mas eu prefiro viver esse processo pela ótica da responsabilidade, ouvindo as pessoas que são mais experientes que eu, mais sábias que eu, fazendo terapia, como faço há tanto tempo, ouvindo essas pessoas e recebendo conselhos, inclusive os conselhos espirituais, e fazendo escolhas que me levem para mais perto daquilo que eu acho que é o certo, para mim, para as pessoas que eu amo, do que viver cheio de culpa, eu sou um nada. Eu sou um nada porque a culpa é viciante e a culpa pressupõe punição e as pessoas que vivem tomadas pela culpa têm muita dificuldade em abandonar seus erros. Por quê? Porque quem erra e sente culpa merece ser punido. E se eu mereço ser punido, eu mereço me sentir mal de novo. e inconscientemente eu repito o mesmo erro. Para quê? Para me sentir mal de novo e para ser punido de novo e para me punir de novo. Esse ciclo da culpa fica assim. Eu mesmo sou o chicote, entendeu? Aí eu erro. Aí quando eu estou me sentindo muito pressionado, eu já tenho uma válvula de escape e eu já sei qual é o caminho completo. Eu erro de novo, peço perdão de novo, volto e me arrependo. Esse é o ciclo que a gente vive quando a gente vive regido pela culpa, mano. Troca a culpa por responsabilidade. Você está sendo responsável? Já que você fez uma pergunta de ordem. Pessoal, você não está sendo responsável para caramba? Acabou, mano. O que as pessoas vão falar é problema das pessoas. Elas têm os B.O.s delas para resolverem, né? Cada um tem a sua vida para resolver. É isso. Eu também. Estou fazendo o que eu posso para ser responsável e é isso. Estou feliz demais. Um beijo para a Paula. Te amo. Bernardo, Ben e Isa. Os amores da minha vida. Amo vocês. Quando que sai o Trampo Novo? Olha só. Cara, eu vou lançar tanta coisa esse ano, mano. Ainda esse ano? Tanto lançamento esse ano. Vai ter feat, vai ter músicas. Eu vou contar de vivências, né? Vivências, essas histórias, essas confusões da vida aí, amorosas e emocionais, e os aprendizados, né? Para mim é terapêutico, mano, cantar. Então, eu de dezembro para cá compus, assim, sem nem te dizer quantas músicas, mano. Assim, dezenas, sei lá. Não sei quantas, mas 40, não sei. Muita música. E eu escolhi algumas dessas para gravar e produzir. Fiz audiovisual de tudo, assim, de muita coisa, e aí vou lançando aos pouquinhos, né? E aí, no final desses lançamentos soltos que eu vou fazer, esses singles, eu tenho um álbum que já está pronto e gravado também. Chama Cavaleiro, Rei e Menino. Mas eu vou chegar lá ainda. É uma história que vai me levar até esse álbum. E aí, como eu sou meio maluco nessas coisas, você está ligado? Eu já tenho um álbum que estava pronto antes dessas músicas, né? Que era o álbum que eu estava trabalhando. Mas eu estava trabalhando nesse álbum, chama Eu Sou Teu e Você Ama Outro. Está pronto. E aí, a vida me atropelou. Aí, quando a vida me atropelou, eu falei, pronto, então vem essas coisas todas e essas coisas todas vão preparar o caminho para Eu Sou Teu e Você Ama Outro que eu vou lançar em algum momento aí. Mais para frente. Meu Deus do céu. Nós precisamos disso, velho. Porque esse seu autoconhecimento é precioso demais, velho. E para quem está desse lado aqui, que é de fora dessa cabeça que eu não sei nem falar o tamanho dela, nem estou falando dela literalmente. É grande, né? Tamanho 60. É maravilhoso, velho. Mano, é muito bom te conhecer, velho. É muito bom te conhecer, velho. Eu gosto muito de você. Toda vez que a gente para para trocar ideia, mano, eu me emociono, velho. Porque você fez diferença na minha vida, mano. Sem fazer esforço, mano. Fluiu naturalmente. É bom quando flui naturalmente, né? E no fundo, eu acho que é isso que a gente está buscando. É uma coisa que flua, mano. É só isso, velho. A gente não tem grandes ambições. A gente quer... Eu quero uma vida viável. Eu quero viabilidade na minha vida, mano. É só isso. Eu acho que a felicidade é mais simples, né? Ela é mais simples. Às vezes, eu tenho chegado a uma conclusão de que o caminho da minha vida, do meu crescimento, vai ser um caminho de solução, entendeu? Daqui a pouco, vai chegar um ponto onde eu vou me sentir parte de... eu vou ter o meu lugarzinho num todo maior, sabe? Eu acho que quero chegar num lugar onde as minhas relações sejam assim também e que as minhas amizades sejam assim. Eu, durante muito tempo, fui o partidário das amizades difíceis. É difícil, eu vou lutar, vou insistir, vou dar duas voltas e esse esforço para sustentar as amizades acabou, muitas vezes, sendo sufocante para as pessoas. Entende? Às vezes, as pessoas precisam mesmo dizer ah, foda-se, não quero saber de você, eu vou me embora. E é isso, às vezes, esse é o caminho natural mesmo da vida. Está sendo curioso para mim perceber ex-amigos na minha vida. Sim. Entende? Gente que eu não combinei de sentar e dizer ó, não vamos mais nos falar, mas que a vida levou para lá, me levou para cá, que a gente discordou muito e está tudo bem. Então, essa coisa dessa fluidez e aí eu vou trazer de volta uma fala que você trouxe há poucas, a gente precisa sofrer, né? Quem foi que nos ensinou que as coisas precisam ser difíceis? que a gente precisa num lugar de tanta dor, de tanto sofrimento? Por que a gente não pode ser o patrocinador da nossa própria felicidade, nos ofertando relações mais fluidas, mais naturais? Não que a vida não tenha desafios, não que eu tenha que fugir do problema, mas eu acho que a disposição das pessoas com as quais a gente se conecta é muito importante, né, mano? Saber que as pessoas estão naquele caminho e não forçar as pessoas. Essa coisa do convencer, né? São heranças que a gente traz. É difícil, tem que convencer alguém, não tem que convencer ninguém, mano. As pessoas têm o seu tempo, elas têm o seu momento de chegar. Eu sinto que a nossa amizade é uma coisa muito louca, porque a gente se viu, como você falou, anos atrás e a gente veio fazendo assim e veio fazendo assim e veio fazendo assim e agora a gente está mais próximo do que jamais estivemos, né, mano? e de repente é um momento da vida onde, curiosamente, você e eu estamos vivendo situações parecidas, né? Só que você é mais bonito que eu. De forma alguma. Não, você não é? Não. Eu achei que fosse. Imagina, você não se viu, velho. Você é bonito também, velho. Quem sou eu? Eu acho que tem que ser natural, não tem que forçar a barra, mas nunca sai da minha vida. Não, por favor, cara. Vou ficar, tô aqui. Eu sou muito carente, cara. Vamos trocar pulseiras que nem no show da Taylor Swift? Vamos. Vai. Eu só não vou dar essa aqui que a Audi me deu essa azulzinha. Ah, então. Eu não vou te dar nenhuma porque essa aqui foi um rolinho. Nossa, essa não. Essa tem dourada. Espera aí, essa tem dourada. Me dá. Eu gosto que tem dourada. Vou te dar pra... Me dá, me dá. Me dá, me dá. Ah, eu quero agradecer o preço. O que que é? Me dá, me dá. Só. Não, essa é a minha. Eu quero que você me dê uma sua agora. Rápido. Rápido. Trocas justas. Pronto. Ah, mano. Foi mais cara a minha. Foi mesmo. Me dei bem. É assim na vida. Te amo, velho. Te amo, mano. De verdade, velho. Eu também, mano. Te amo de verdade, mano. Você é um cara muito especial, mano. E nem tô falando de... Tô falando de, mano, amor mesmo só... Podia ser também, né? Podia. Eu tô querendo um pouco, às vezes. Bora. Se der vontade, a gente vai. Vamos nessa? Hoje não dá. Hoje não deu vontade. Não? Não, mas se der... Vamos deixar fluir. A gente vai pro jogo. É nóis. Obrigado, mano. Tamo junto, lindão. Gente, por favor, não tem como, não tem como, não, você não ouvir, não tem como você não seguir, não tem como você não se apaixonar por esse cara, mas não vou ficar falando pra você o que você deve, o que não deve fazer. Faz o que você quiser sobre o que você... Mas queira me seguir. Ó, segue aí, Stemo Queiroga, segue aí, ô Daniel Pax, ô. Ela vai aparecer aqui, né? É, tá. Arroba, Stemo Queiroga, Stemo Queiroga no Spotify, Stemo Queiroga na Deezer, Stemo Queiroga na Apple Music, Stemo Queiroga no Google, Stemo Queiroga na Wikipedia, aliás, a minha página da Wikipedia tem umas loucuras lá, velho. Tem? Tem umas coisas que eu não sei quem colocou, mas, querida, obrigado pela intenção. Mais coisas boas? Não é que fala de pessoa formada em jornalismo, eu não sou, mas isso era assunto pro começo do programa, fica pra próxima. Mano, eu te conheci a pé e hoje eu tô vendo você voando mesmo com áudio, literalmente, meu. Áudio. Áudio. Entendeu? Foi boa, cara. Gostou? Foi boa, cara. Meu, saiu aqui do nada. Você quer isso agora, velho? Dado. Meu, eu acho louco a cabeça do comediante, velho. Você vai pra Globo um dia? Acha a cabeça do comediante muito da hora, porque assim, tipo, tem umas ideias, de onde você tirou? Nossa, muito bom. Adorei, sério. Não, top. Não, e engraçado, porque eu sempre vi muita comédia alemã, sempre vi muita da comédia alemã, né? Minha tradição é muita comédia alemã, porque eu vim em Berlim muito tempo da minha vida, né? Eu passei, tipo, recentemente lá, fiquei seis meses, e, tipo, fui pra Berlim, tipo, mochilão, tipo, sem motorista, sem nada. E eu, tipo, tinha um apartamento, meu pai me deu um apartamento de 500 metros, tipo, e eu falei, pai, não quero nada, tipo, eu tinha, basicamente, duas pessoas trabalhando comigo na casa, e eles, não, eu vou mandar, eu falei, não, eu não quero camareira, tipo, nada. Quero sentir na pele o que é viver, tipo, sabe, grow old, sabe, tipo, ser adulta. E foi muito especial, na Berlim, tipo, andei de Uber, foi muito especial, foi muito legal, foi muito bacana, fui pra uma balada muito incrível, um clube, sabe, uma festa super massa em Berlim, super incrível, super foda, que, tipo, era tão exclusiva que só podia entrar duas pessoas, tipo, eu fiquei, eu e o DJ. Afasta. Enfim, são experiências que eu nunca vou esquecer. Gente, obrigado. O erro que agradeço, cara. É isso. Sabe o que eu queria pedir antes da gente finalizar? Eu falo, lindo. Uma reflexão. Reflexão? Pra quem tá assistindo. Sério? É. Uma séria? Tá bom. Sobre? A vida, né? Sobre a vida? É. Tá bem. Que mistério é esse? Que nós chamamos de vida. Não tem ensaio, não se combina. Se tá no palco, enquanto tá no palco, vai descobrindo o roteiro, descobrindo que pode mexer no roteiro, descobrindo que alguns roteiros outros escreveram, que você tem direito de dizer não pra algumas falas, de criar outras, que você escreve os roteiros das outras pessoas. Você é plateia, você é diretor, você é ator e atriz. E a gente nem sabe por que que tá nessa peça. A gente nem sabe quem construiu o teatro, se alguém construiu o teatro, se foi por um acaso que as cadeiras caíram ali, aquele tablado. O fato é que a gente não consegue evitar. Porque até dar fim à peça é um ato da peça. Até escolher acabar com tudo, é escolher o seu próprio clímax, o seu próprio ato final. É impossível fugir disso, impossível fugir da vida. E quando eu compreendo que eu não consigo fugir da vida, que essa escolha que foi feita por mim, e ela foi feita por pessoas que também não tiveram escolha de existir, parece às vezes que o alinhar-se com a vida é o aceitar docemente o inevitável, a arbitrariedade que é existir. Existir é arbitrário e por isso que é gracioso. É um acontecimento de graça, uma vez que não foi escolha sua nem minha. aceitar docemente essa arbitrariedade, alinhar-se com o que não se tem escolha, parece ser a escolha mais sábia que a gente pode ter na vida. E ao mesmo tempo, descobrir dentro dessa trama tão apertada que é viver, quais escolhas eu tenho. E quando eu descobrir as escolhas que eu tenho, me responsabilizar por elas. porque no final das contas, no ato final mesmo da vida, e durante todo esse tempo, o único personagem ao qual eu tenho profundo e real acesso sou eu. Se eu viver uma vida onde eu não me aplaudo no final, eu vou ter perdido meu tempo aqui. Eu quero chegar ao final da minha vida, feliz com as escolhas que fiz, em paz com as escolhas que eu não pude fazer, e tendo deixado alguma coisa de positivo para que outras pessoas que sobem nesse palco, também construam belas histórias. Espero que você faça isso. Obrigado, velho. Eu te agradeço.